Esse daqui é um Dragon Block sem Hardcore E a gente vai se dividir em duas equipes Uma do bem e uma do mal E a primeira dupla que terminar de soar primeiro Vai ganhar um prêmio Semente dos deuses pra batalha final E que melhor sai a dispensa? Vou tirar o dispenser então Ih, eu saí da equipe do bem Vamos ver, vamos ver, vamos ver aqui Mal, ai meu Deus, não, não Ah, mano, mano, não vai que eu saí da equipe do mal, velho Cadê? Tudo bem, são do bem, bola de def Cadê minha equipe? É eu, é eu, é eu, vem cá Ah, moleque Já era, mal, 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 mal Vamos embora E antes de eu me juntar com a minha dupla Que é o Gão Que a gente acabou de descobrir Eu vou criar o meu personagem E como vocês sabem Eu gosto muito de ser Sayajin E usar o cabelinho 5 aqui do Goku, cara Então eu vou usar isso aqui mesmo Vai ficar muito legal Aqui eu vou usar o Ki E eu vou começar como guerreiro Porque eu acho que é bem mais forte E obviamente eu vou mudar aqui a cor da minha aura, cara Eu vou colocar parecido com a minha skin Vai ficar muito louco E agora eu sou o Sayajin, meu parceiro E como esse mod ele tá atualizado É, apareceu algumas coisas novas Que eu vou tá mostrando pra vocês Como, por exemplo, aqui na parte do treinamento Saiu agora essa R-Boxing Que é uma parte bem dificil da gente juntar TP Mas eu tenho que clicar aqui, ó As letras Enquanto elas tão vindo Pra eu acertar E juntando TP Quanto mais eu acerto Mais TP E eu vou juntando Eu vou tentar acertar aqui o máximo Pra gente juntar um TP E depois juntar com a minha dupla Tá, consegui tirar 3 de TP, cara É bem pouco, mas vai olhar a pena E a gente saiu como Sayajin do bem, né, o Gão? Ainda bem, Alexei, mano Agora vamos derrotar esses bantos de camarada do mal aí, Zé Relaxa, parceiro, relaxa Ó, eu tenho uma ideia que a gente pode começar a fazer, o Gão Pra gente ficar bem mais forte Tá vendo aqui nas tuas barrinhas de atributos? Aham A gente começar a focar STR, DEX e CON Distribui do TP Nessas 3 primeiras, tá? Tem certeza, mano? A primeira é força A segunda é defesa E o terceiro é coma, né? Tipo um dos mais importantes Porque é a sua vida e sua estamina Ah, rapaz Mas você cá, me segue Vamos ali na torre do Mestre Carim Pra gente pegar uma nuvadora Pra gente conseguir começar a voar, cara E pra gente conseguir essa nuvem, como é que é? É só derrotar o bichinho lá? É, na verdade, a gente não precisa nem derrotar, cara É só chegar ali e falar Opa, tudo bom, Mestre Carim? Aí ele vai dar pra gente a nuvadora Caraca, eu faço desse jeito? É, velho É muito facinho de conseguir Ih, olha lá, olha lá, Alexei Eu acho que eles também tiveram a mesma ideia que nós, hein? Aham Ih Ó, já passa fazendo vista grossa já Já passa fazendo vista grossa Ó, o Gão Deixa eu adicionar uma tática também Aperta VA e vai no centro de treinamento Ai, beleza, eu tô aqui Começa fazendo já agora o concentration, cara Você tem que clicar nas bolinhas azuis Vai clicando até você conseguir passar Vai clicando na azul Vai fazendo até o máximo Porque você vai conseguir juntar muito TP, cara Caraca, é fácil assim? É, tipo assim Não tá tão mais fácil porque atualizou E tá um pouquinho mais complicado Mas é uma das forças mais fáceis de conseguir TP agora Mano, é muito difícil Vai ficando mais difícil cada vez que passa É, vai ficando mais difícil Não pode deixar mexer muita bolinha, velho Você não pode errar tanto Porque você tem 5 vezes Igual você viu ali, ó Mano, eu nem vi minhas vidas, velho Juro pra tudo Ai, eu tenho uma vida só, o Gão Ah, eu perdi tudo Consegui 800 Nossa, eu consegui Porque esse é o TP, velho Cara, tenta fazer isso aí Há que é muito melhor, tá? Vou te dar essa dica já agora, velho O Gão, eles já estão subindo lá Pra pegar o Ano e o Voadora, cara Calma, 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 calma Tô tentando terminar aqui o... O treinamento, pera aí Você pode sair Depois você continua Tá, como é que sai daqui? Só que cai em frente em frente? É, só sair aí E pegar o KTP Aí depois você volta Quantos que você pegou? Mano, eu tô com 6 TP, velho Eu errei tudo Achei que o cara era bom, mas Não sei não, hein É que tá realmente mais difícil Ó, o bando a gente ir lá E pegar a nossa Ano e o Voadora É que a gente também pega A semente dos deuses Que dá pra guardando Pro final da batalha Você vai usar a semente dos deuses pra quê? Pra quando eu tiver Tipo, bem no final da minha vida Porque é hardcore Então a gente não pode perder De forma nenhuma Senão eles ganham por W, ó Ixi, mano Morreu, acabou, hein, moço Fica tomar cuidado, então Não pode morrer Então vai estocando A semente dos deuses Você pode pegar Uma por... É... Acho que é 5 por dia Se eu não tiver errado Tá A gente só quer conversar com esse gatinho aqui? É, conversa com ele E aqui, ó Vem cá pra você ver Gão, tem um negócio importante nele Agora que você roubou do cara Quase que eu já começo Já a guerra aqui agora Então Aqui você pode comprar skills também A que eu recomendo a gente comprar Mais pra frente É a Fly Só que tem que joltar muito o TP Então é bem dificinho, cara Vai pra gente sair voando É, né É, pra voar Sem precisar da Ano e Voadora Vamos testar essa nuvenzinha aqui, moço Tá, só me aperta espaço, cara Porque aqui não pode usar, velho Tem que apertar aqui pra fora Você consegue já usar ela? Ah, você tá conseguindo Ih, não, não, não Caiu lá embaixo Caiu, dá pra você pegar Relaxa Pode pular aqui Cadê? Você conseguiu achar ela aí? Peguei, tá aqui, ó Peguei pra você, fica tranquilo Boa Qual que é o próximo objetivo, Alex? Então, velho Agora a gente começar Na teoria Fazer a saga, né O modo história Eu tenho uma tática Deixa eu só ensinar pra você, Gão Antes deles verem Vem pra cá Faça um pouquinho deles Vem cá Ó, é o seguinte Você tem que ficar em cima Não, aqui é Safe Zone Então tem que afastar um pouco Gão, eu vou te dar uma dica Toda vez que você for fazer uma missão Que os personagens Não voem Você pode ficar em cima das árvores Bateram neles assim, tá ligado? Caraca Ah, pra ajudar a vencer eles, né Aham, e aí eles não conseguem Nem acertar você Beleza, então Qual que é a outra dica Que você me dá aqui, Alex? Cara, outra dica É aquela O ser sempre vai do bem, né Faz o... Ah, tem um Shadow Dummy também É isso aqui, ó Puxa, que isso? Você luta com a sua própria sombra E quando você estiver com pouca vida Ela some, entendeu? Aí você vai ganhar no tempo A parte disso Ah, você consegue isso aonde? No treino? É, no treinamento É a primeira forma Então, Alex, eu tive uma ideia então Mano, vamos fazer o seguinte Vamos dar uma espalhadinha Vamos ver se a gente consegue encontrar Algumas esferas do dragão A gente marca em algum lugar Pra gente se encontrar, pode ser? Cara, perfeito Eu já tô com o meu radar Eu também já tô com o meu ligadinho aqui, ó Vai pra lá direita Que eu vou pra esquerda E é sobre isso Vamos embora Fechou, fechou Tá, eu vou ter que ajudar a minha dupla, cara Vocês estão vendo que já tá noite Então quer dizer o quê? Pra gente começar bem roubado Eu posso virar o Osaru Eu tenho que olhar totalmente pra cima Quando tenho essa lua E assim, quando carregar aquela barrinha ali em cima Eu me transformo no... Ué, não transformou? Pera aí, vamos de novo Ah, não me diga que eu tenho que evoluir a minha superforma Vai, carrega Aí, boa Virei o Osaru, meu parceiro O bom disso é que eu já fico bem mais forte Então quer dizer que eu já posso tentar fazer aqui, ó A nossa primeira missão Só que eu tô com um pouco de receio Dela ser bem mais complicada de fazer do que eu acho Então, o meu primeiro objetivo vai ser farmar muita carne E pra quem acompanha mod de Dragon Block C E coisas parecidas Sabe que o melhor lugar pra gente farmar carnes É lá onde tem os dinossauros Olha isso, velho Já tô muito forte Eu dei um hit no Zubi Me não aguenta não O bom que eles dão TP Eu vou fazer o seguinte Eu acabei de pegar aqui minha nova voadora E eu vou usar ela pra gente tentar encontrar aquele bioma que eu falei Eu acho que é a melhor alternativa pra eu conseguir evoluir rápido, cara E no meio do caminho, eu acho que eu vou tentando encontrar as esferas do dragão Pra eu chamar o Shenlong e conseguir alguma semente dos deuses Já já eu me junto de novo com a minha dupla A gente se separou rapidinho só pra tentar encontrar as esferas do dragão Se bem que eu poderia tentar fazer alguma missão do modo história, né Mas eu tô com medo de ser derrotado por eles, cara Se eu for derrotado, já era Opa, 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 opa Que negócio é aquele ali na frente? Tem literalmente um lugar todo destruído Isso aqui não é muito comum não, pra falar a verdade, hein Tá parecendo ser um meteoro, cara Oh! Brincadeira! Eu literalmente encontrei a casa do Mestre Kami, meu parceiro Eu posso pedir a ajuda dele pra treinar E conseguir ficar bem mais forte do que eu tô agora Ó lá, ele tá ali embaixo Depois eu tenho que falar pro Hugão sobre isso daqui Vamos descer com a nuvem vadora Será que o Mestre Kami tá aqui perto, cara? Ele poderia estar aqui pra me ajudar, né, Mestre Kami? Vou pegar na nuvem Complicar é que eu tô com fome Ah, ele aqui, ó Mestre Kami Tudo bom, tudo bom, tudo bom? Tá, eu posso pegar um peso dele de tartaruga Pra gente tá Aqui, ó Vou colocar esse pier de tartaruga Porque assim eu fico mais pesado Mas, consequentemente, eu ganho mais TP treinando E ele consegue me dar aqui algumas skills E algumas técnicas Como o Kamehameha e o Kiblesh Só que eu não consigo comprar isso aqui agora De primeiro, eu acho que eu vou tentar fazer a primeira missão Você conheceu o Bulma Uma jovem que está procurando reunir todas as esferas do dragão Ela tem um radar que aponta para o mar Explore o oceano até encontrar alguém que tenha um Fale com o Mutin Rush Ai, eu vou ter que ir pro oceano pra falar com ele Mutin Rush, no caso, deve ser o Mestre Kami, cara Eu acho que deve ser ele Ah, ele mesmo Oi, obrigado por encontrar minha tartaruga Aí ele vai me dar alguma coisa de presente Aff, ele não deu nada, cara Deixa eu comentar aqui o modo história E como eu vou ser do bem Eu tenho que colocar tudo pra tu protect Ah, ele me dá a nuvem voadora Que legal E acabou de liberar a nossa próxima missão do modo história já Eu vou fazer o máximo que der Pra eu tá ganhando um pouquinho de TP Porque aí depois eu só ajudo o meu time Yantia apareceu do nada E atacou você Derrote-o Ih, eu vou ter que derrotar o Yantia Será que eu já consigo? Ah, aqui não dá Porque aqui é... Aqui é lugar safe, não dá Então eu vou fazer o seguinte Eu separei aqui já a coordenada desse lugar Eu vou pegar aqui alguns pesos de tartaruga Pra me ajudar a treinar Só pra eu não precisar voltar aqui de novo Obrigado Dá pra evoluir alguma coisa? Dá pra evoluir Mas uma tática muito boa de evoluir as coisas mais pra frente É usar sempre 10 vezes Porque fica mais barato Deixa eu ver Ali dá pra eu brigar com outro Yantia Eu acho que é a única alternativa por agora Porque eu não consigo comida Ai, rapaz Tô com fome Vamos lá ver se consigo um alimento pelo menos rapidinho Eu vou precisar encontrar algum porco, alguma coisa assim Finalmente galinhas Vai galinha, me troca um frango Valeu Cara, eu chamo ali, me ataca rapidinho Aê Caraca, essa foi por muito pouco, velho Quase que eu fui derrotado por besteira Já vou até aproveitar e pegar todas essas galinhas aqui pra gente Porque elas podem ser muito úteis mais pra frente, cara Quando eu tiver com fome Vou pegar todas Olha que sorte Eu acabei de encontrar a casa do Goku direto, velho Já já vou ter que assar essas carnes pra eu comer Porque sem elas, cara, é perigoso eu ser derrotado Ó, o Gohan tá ali e o Goku também Eu vou conversar com eles rapidinho Porque talvez a gente consiga uma técnica pra usar o meu ki Vamos ver se ele ensina pra gente Kamehamehake, Blash Hum, não Skills, só que eu não tenho TP pra conseguir nada por enquanto Eu precisava mesmo era assar essas carnes, cara Eu acho que eu vou fazer isso primeiro Porque sem carne é perigoso Eu até não consigo viver, velho Vamos fazer isso mesmo Tá, vamos fazer aqui então os itens que eu preciso E já tem pedra aqui do lado Bom que eu já consigo fazer um pouco de comida Vamos criar aqui uma picareta de pedra E agora vamos pegar pra fazer uma fornalha Ufa, finalmente eu vou ter carne, cara Nossa, eu tava ficando até com medo Imagina, perder a série por causa de fome Aí é sacanagem Eu vou tentar brigar com o Yantia já já Só que eu preciso ter um pouco de alimento primeiro Eu acho que sem alimento fica difícil, tá? Pra falar a verdade Enquanto isso, vamos treinando um pouquinho Vou fazer aqui o Concentrate, ó Vamos ver o quanto de TP que a gente vai poder ganhar Ah, parece que eu não posso mais pegar o TP, cara Ah não, tô ganhando TP sim, ó Ganhei um, dois Olha lá, já tô farmando um pouquinho de TP Eu só não posso ficar errando por besteira Aê, pronto, eu peguei cinco de TP a mais Dá pra fazer de novo? Deixa eu ver aqui Dá, mas parece que eu não ganho TP mais Se eu fazer mais de uma vez por dia Olha lá, o TP não sobe Então agora seria mais pra treinar mesmo Vamos fazer então esse R-Boxing Pra gente dar uma treinada Vamos tentar não errar nada Aí W, 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 W Nossa, eu tô errando tudo, velho, caraca Meu Deus, eu sou uma negação, cara Não consegui nada Tá, vamos tentar de novo Dessa vez eu acho que vou tentar conseguir Vamos lá É só eu apertar as letras e a gente consegue W, 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 Aê Tá indo certinho É só não perder o ritmo Boa, ó Já estamos farmando Ih, já comecei a errar Deixa eu pegar o TP Peguei um de TP Tá, só tá crítica, tá? Pronto, já sou aqui as minhas carnes Deixa eu me alimentar E vamos levar a turista aqui comigo Legal, como eu tô Como osaram ainda E eu tô com peso Primeiro eu vou tirar esse peso daqui Que pode ser muito perigoso De eu perder contra o Yantia Sim, o Yantia é fraco Mas eu tô mais fraco que ele agora E eu vou colocar o Yantia Start, beleza Tá, ele não é tão forte Como eu imaginei O complicado é que ele pula, velho Vem cá, toma Boa, derrotei o Yantia Nossa, foi bem mais fácil Do que eu imaginei na real Eu achei que seria Uma coisa bem impossível Peraí Eu conheço aqueles carinhas ali Será que se eu derrotar eles A gente consegue um pouco de TP? Eu vou tentar fazer isso aqui agora Vem cá vocês Vamos derrotar eles Nossa senhora, são fortes pra caramba, velho Derrotei Tá, tô com 9 de TP Eu não sei se vai crescer aquilo ali Mas vamos tentar derrotar mais um pouquinho Vai que a gente consegue Uma quantidade boa de TP derrotando eles É... Não tá subindo o TP Mas vamos derrotar Talvez não esteja carregando Demora pra carregar o TP Vamos pegar aqui o TP Que a gente ganhou Por fazer a missão Uh... Já ganhei 30 de TP Essa questão Eu não sei se vale mais a pena Eu evoluir 10 direto Ou evoluir de pouquinho em pouquinho Porque, cara Todas as duas podem ser boas Mas ao mesmo tempo podem ser ruins Agora eu tenho que derrotar A Mai, o Shu e o Pilaf Será que eles são fortes? Ah, eles são fraquinhos, velho Nossa Eles são fraquinhos É a equipe Verde e Ribbon, né? Se eu não tiver errado o nome deles Vamos lá E já estamos com 60 de TP Agora a gente tem que derrotar A Mai Meca, o Shu, o Pilaf Agora eles robôzão Eles com robô Nossa, ainda são bem fracos Dá pra derrotar eles O Ozara é muito roubado, cara Nossa senhora Tá, consegui derrotar todos eles E a gente conseguiu mais um pouquinho de TP E já tô com 75 Eu acho que vale a pena juntar 10 aqui Pra já liberar tudo Agora eu teria que derrotar o... O Pilaf Tipo, seriam os três combinados Saca? Dá pra derrotar Só que antes Eu vou conseguir pegar um pouco de carne daqui Eu acho que é a melhor forma, tá? Pra falar a verdade pra vocês Porque sem carne É meio loucura da minha cabeça Batalhar contra eles O bom que foi uma galinha Tá bem de boa por enquanto Então a gente pode sobreviver Por enquanto de galinha Mas a minha ideia ainda É lá pro bioma dos dinossauros Acho que vocês conhecem eles Aquela carne que eles dropam É a melhor carne existente Juro pra vocês Elas crescem totalmente Elas completam a barrinha de vida Então ela é muito boa mesmo Pronto Assou as minhas carnes Eu tenho uma senzu E agora chegou a hora Eu vou tentar derrotar o Pilaf Contra... O Pilaf robozão, né? Tá, eles não dão tanto dano assim, cara É a junção dos três Tá, dão daninho sim Mas a gente conseguiu derrotar já pelo menos Vamos ver o TP que a gente vai ganhar por isso 2.3 Uh Já tô com 160 Olha isso Por eu ter completado Essas missões Eu ganhei mil de TP Que eu posso ativar Uh Good Haha, beleza O que eu vou fazer agora? Vou colocar um pouquinho No meu Dex Que é muito importante No STR E depois que eu juntar mais um pouquinho Eu vou colocar no com É muito bom Ó, o que que é isso aqui? A gente ganhou uma esfera do dragão É pessoa minha Nossa, então fazer o modo história Tá dando Recompensas Caraca, então tá valendo muito a pena Eu acho que eu posso até tentar pegar um pouquinho a mais Pera aí Antes Deixa eu falar um pouquinho a mais de carne, cara Olha o tanto de porco aqui Já vamos colocar tudo aqui pra assar Eu tendo carne Eu consigo derrotar qualquer um Tá, eu forcei um pouquinho Qualquer um não dá agora não Vamos colocar um pouquinho mais de madeiras pra assar E olha que beleza Tenho dois tipos de carne Vamos ver qual que é a próxima missão aqui já Ah, isso aqui tá anunciando o torneio A saga do torneio Mencionaram que um torneio foi anunciado E ele tá sugerindo que eu participe O mestre Kami, cara Ah, eu vou conseguir Eu vou treinar nesse torneio Você e muitos outros lutadores Conseguiram entrar nas finais do torneio Derrote seu primeiro oponente Bacterium Tá, ele não parece ser tão forte assim não Pelo nome O que que se chama bactéria, cara? O cara literalmente é uma bactéria, tá ligado? Enquanto tá ali assando as minhas carnes É sempre bom eu ficar de olho Pra ver se tem alguma esfera do dragão aqui perto Porque aí eu chamo o Shenlong E peço algumas, né Algumas sementes dos deuses Já terminou de assar? Vamos lá Eu vou tentar derrotar primeiro O nosso primeiro desafiante aqui do torneio O Bactéria Tá, ele não tá parecendo ser tão forte assim não, cara A gente conseguiu derrotar ele até aqui de boa Não é o que foi bem de boa Agora é o Yant Hum... Tá O Yant já é um pouquinho mais complicado Como eu não sei se eu vou conseguir derrotar o Yant agora Eu acho que eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou tentar... Quer saber? Eu vou aí nele Tô aí Vem, acho que a ideia Pobin, vem Se eu tiver com pouca vida Eu vou e uso o Senzu Aí, derrotei Caraca, a rede conseguiu derrotar o Yant, ó Tamo indo muito bem, velho Muito bem mesmo Deixa eu pegar aqui o teleporte E agora a gente conseguiu 459 de TP Pra 800, pro meu balcão Eu vou precisar ter 800 Agora é o Jack Chan Hum... Será que eu tento batalhar contra o Jack Chan? Tá, eu vou fazer o seguinte, ó Caso ele seja forte Eu vou colocar start aqui Nossa, ele é muito forte Meu Deus Nossa, agora que eu lembrei O Jack Chan é o Mestre Kami Tá, eu vou dar um tapa nele e comer Um tapa nele e come Vem Derrotei Nossa Senhora Caraca, peraí Foi muito mais difícil do que eu imaginei Mas a gente conseguiu derrotar o Jack Chan Cê tá louco? Gente, a gente tá conseguindo derrotar muito Deixa eu dar aqui Trip Protect E agora é a final parte 2 Nossa, é agora que eu viro o Ozara Que eu fico fortão Só que assistir o Dragão Bão Clássico Vai entender a referência E eu já tô com 549 de TP Só que eu acho que eu sozinho Eu não consigo derrotar ele Eu posso tentar derrotar ele Depois que eu evoluir o meu com E aí, ô Gão Já conseguiu achar alguma esfera do Dragão, cara? Mano, eu não consegui nada, cara Mano, cê virou O que que é isso, véi? É o Ozara Peraí, eu acho que na lua tá Faz o seguinte Mira tua cabeça totalmente pra cima E fica segurando assim Mas mira tudo Deixa que eu derrote os bichos aqui Pode ficar tranquilo Tá, só fica olhando Só fica olhando Tá aparecendo alguma lua ali No quadro esquerdo superior? Não tá? Ah, então é porque não é a lua cheia Tem que ser lua cheia Não, não é lua cheia A lua não tá cheia Isso aqui tá me deixando muito forte, tá? Já consegui derrotar muito Muito player, véi Muitos participantes aqui do Dragon Ball Caraca, mano Eu tô vendo como é que cê tá, véi Véi, cê tá fortão, véi Aham Eu tenho aqui um carinha pra batalhar, véi Só que eu acho que eu não vou conseguir derrotar sozinho, não Ah, bota aí Se eu conseguir ajudar Mas eu acho que não vai dar pra ajudar, não Cara, coloquei, coloquei O Gão, ainda bem que cê correu, véi Não dá Ele é muito forte, cara Eu preciso ficar bem mais forte do que eu tô agora E olha que legal Eu ainda tô de Ozaro, cara Eu só não posso deixar O meu kick tá 50% chegar a zero Senão eu perco a transformação do Ozaro Do último episódio pra cá, minha gente Eu deixei assando aqui algumas carnes Porque eu vou precisar de muita carne Pra começar a batalhar no torneio das artes marciais, né Que a gente tá nessa fase do modo história E o meu time, que é o Gão Me deu umas dicas Ele fez umas paradas E realmente tava fácil dele conseguir Ele ficou forte Eu vou começar esse vídeo aqui já Fazendo alguns desse Concentration Que eu posso fazer um por dia O Concentration, ele dá muito, mas muito TP Se eu conseguir fazer ele certinho A gente faz uma quantidade legal E também já consegue upar as nossas coisas Só não posso errar, véi Ih, já errei Perdi tudo, meu combo Não valeu tanta pena Se não, pra falar a verdade Eu tô com 550 de TP E a próxima missão É eu derrotar o Jack Chan Que é o Mestre Kami Quem assistiu sabe E esses carinhas, eles realmente não dão TP, cara Deixa eu derrotar um deles aqui Olha lá, eles não dão TP Nem vale a pena Eu tava pensando em voltar lá no Mestre Karim Pra gente conseguir pegar Mais algumas sensus, tá ligado? Mas primeiro Eu queria hoje Pegar minha elevadora E ir atrás das esferas do dragão Por quê? Com as esferas do dragão Eu vou conseguir invocar o Shenlong E trazer um pouco de TP Porque eu tenho a opção de pegar TP com o Shenlong Só não pode ser difícil de encontrar essas esferas do dragão Eu preciso de sete Eu já tenho uma Acho que talvez a gente consiga E também eu preciso encontrar aquele bioma Que tem os dinossauros Pra eu farmar a carne infinita lá Agora Aonde tava esse mardito bioma dos dinossauros, tá? Esse é o problema Eu não encontrei até agora ele A torta do Mestre Karim tá aqui do lado E olha só o que eu acabei de encontrar, gente O incrível que pareça Aí, começou a aparecer Nossa senhora! Caraca! Pera aí, ó Tem uma aqui Tem outra aqui na frente Tá pegadão de saúde Tanto de esfera do dragão Tem uma aqui atrás Será que spawnam normalmente assim mesmo? Tá, parece que tem mais aqui perto Mas não é só isso Tem mais algumas ali na frente Cê tá maluco, véi? Que tanto de esfera do dragão que a gente pegou? Mas eu acho que não vai dar pra invocar o Shenlong Eu preciso de sete Eu tenho cinco Tem mais algumas por aqui Aqui, ó Aqui em cima tem mais uma Peguei Nossa, ainda bem que o Rapoxo e o Pico não viu elas, tá? Senão seriam pego Aqui, ó Tem mais uma aqui Ah, não dá pra quebrar essa, cara Tá na Sefzone do Mestre Karim Faltou uma Nossa, eu acho que eu vou tentar caçar por aqui Aqui perto é o lugar que eu mais encontrei a Esfera do Dragão Então vamos fazer o seguinte Vamos até lá em cima Porque eu vou pegar mais uma Senzu Igual eu falei pra vocês Eu posso pegar uma Senzu por dia Como o dia já virou Talvez a gente já consiga pegar Cabeça e Karim Me dá aí, por favor Tá, valeu Ih, acho que foi Senzu Bin Beleza, peguei duas Senzu Ó, eu já posso comprar aqui algumas skills Eu tenho que ter Mind, né? Deixa eu comprar um pouquinho de Mind aqui Tá, um, dois, três, quatro, cinco Comprei cinco Mind Eu tenho que ter vinte de Mind, eu tenho dez Caraca, pra comprar é muito caro Nossa, vale a pena eu ganhar um pouquinho mais de TP Tá, vamos continuar então Já peguei essa Zubi que eu precisava Agora a gente vai ter que caçar outra Esfera do Dragão Porque aquela não dá pra pegar Tá na Sephzone do Mestre Karim Então não droga pra gente Se eu conseguir mais uma Eu pego um pouco de TP Opa, tem mais uma aqui perto Já tô vendo Vamos ver as opções que tem Quando a gente pega o Shenlong Vai ser perfeito, cara Nossa, não creio Que sorte Eu tenho que falar pro Lugão depois Mas ele tá upando agora Então não dá pra gente atrapalhar Aqui ó, peguei mais uma Peguei Legal E pra gente chamar o Shenlong agora Eu tenho que fazer um H Dessa forma E clicar no meio Assim, o Shenlong Aparece, rapaziada Olha que da hora Cara, show demais Eu posso pegar Três diamantes Water Knight Crystal Senzu bem Reviver o player Reviver todos os players Trocar a minha aura As cores 5 Jamba Essência de Jamba Um poder Small Cub Tem aqui a Senzu bem, cara Tá, não tem como a gente conseguir TP Eu acho que a melhor opção É a gente pegar Senzus pra gente Obrigado, Shenlong Você é o fera, cara Tá, eu tenho duas opções, cara Eu poderia começar a fazer o modo história Continuar Só que eu quero muito encontrar O bioma dos dinossauros Eu tô falando sério Naquele bioma que a gente vai Se eu encontrar As carnes são perfeitas pra batalhar Fora que eu também ganho TP Só que esse bioma é muito difícil de encontrar, cara Eu vou tentar economizar carne E vou usar a minha A minha nua voadora Mas eu quero tentar encontrar esse bioma, cara Mesmo que demore Eu quero tentar encontrar Que daí eu já falo pro gão onde eu tô E a gente farra muita carne de dinossauro Cara, eu tô andando há tanto tempo Andando não, né? Porque eu tive que parar Aconteceu coisas ruins Primeiro eu perdi o Osaro Só que agora eu posso virar ele de novo Só olhando pra cima Porque eu tô numa noite de lua cheia Peraí que eu tenho que olhar mais pra cima ainda Olha lá, ó Agora sim eu tô me transformando no Osaro O macaco gigante Pronto Eu fico bem mais forte com ele Então eu acho que compensa bem mais A notícia ruim é que Eu não tô conseguindo Encontrar o bioma dos bichando, entendeu? Então eu acho que eu vou ter que, né? Eu vou ter que apelar um pouquinho E vou ter que tentar brigar contra o A gente talvez consiga Tá, o que eu posso fazer, cara? Eu vou tentar evoluir um pouquinho o meu com Eu vou gastar um dinheiro que não vale a pena Mas pelo menos eu vou estar com um pouquinho mais de vida e estamina Vamos lá, então 3, 2, 1 E é Coloca o Jack Chan Dois tapão nele Foge De novo Dois tapão nele Foge Dá pra gente conseguir, galera Dá pra gente conseguir Ele só não pode acertar o Kamehameha em mim Que ele tem o Kamehameha Eu acho que ele vai atacar ele, inclusive, o Kamehameha, hein Vem pra cá, vem Toma, aí, calma Beleza, derrotei Boa, velho É só fazer isso aí que eu falei pra vocês Ficar embaixo e derrotar ele Conseguimos, foi muito bom Eu ganhei algum TP To protect E ganhei 100 TP Beleza, maravilha Maravilha mesmo Tá começando a dar muitos TP Eu vou vir aqui pra essa vira aqui Porque tá um pouco iluminada Então é melhor a gente batalhar aqui dentro E até bom que eu deixo presos os bichanos Tá, vamos lá Vamos ver a próxima missão do Bode História Depois de vencer o torneio O exército, o Red Rebo Começou a fazer seu movimento Eles estão interessados em coletar as esferas do dragão Certifique-se de olhar para eles Ah, filhos da mãe Você correu para o território do Mesp Laf E foi atacado por seus homens Agora a gente tem que derrotar ele O Coronel Silver Será que ele é forte? Ah, não é tão forte não, cara Eu lembro desse carinha aqui lá no desenho do clássico Não é forte não Aí, derrotamos ele de boa até Vamos to protect E agora 230 Uma pessoa gigante sai para enfrentá-lo Esteja preparado Vamos derrotar esse próximo aqui Tá, ele é gigante, mas não é dois Só a gente consegue derrotar ele Então ele fica no forte já, cara Esse filho da mãe aqui era grandão mesmo Realmente ele era gigante E eu ganhei quanto de TP? 360 Tamo forte Olha o tanto de zumbi aqui Deixa eu derrotar todos pra gente ganhar TP Na palácia do visual feio Vamos ver a próxima parte do modo história Uh, um ninja tenta te matar de surpresa Ele provavelmente está procurando as esferas Do dragão também Será que ele é forte esse? Ah, eu lembro desse Lá no desenho ele é meio fortinho Mas aqui, meu parceiro Ixi, já era Foi de F Já pegamos aqui E estamos com 500 de TP Para eu pegar os 10 vezes Eu tenho que ter 1000 Eu estava pensando hoje Em a gente conseguir liberar o Super Saiyajin Talvez seria uma ótima opção Só que eu preciso ter 20 de MND E 1000 de TP Isso aí tem que ter muita coisa Vamos tentar completar a próxima missão No modo história que talvez dê Vamos lá Ai O androide avançado Foi enviado com a intenção de matar você Eu tenho que derrotar agora o androide 8 Ah, esse androide Ele é do bem, cara Eu lembro Ele foi enviado pra tentar me matar Só que ele é do bem, esse androidezinho Bom, de qualquer forma A gente derrotou ele Eu ganhei aqui um pouquinho de TP Tá, vamos bem 600 TP Agora eu vou ter que derrotar ele É quando eles me prendem Uma armadilha Esse bicho feio aqui, ó Ele é chato, viu, galera Nossa, eu fiquei com 15 de vida Calma, come Deixa eu comer aqui uma Senzu Derrotei Nossa senhora Por pouco, tá? Por pouco A impressão minha não tá dando pra usar a Senzu, cara Eu não tô conseguindo comer ela Eu não tô conseguindo comer a Senzu, velho Eu não sei se vocês perceberam Mas olha o tanto de XP Que eu já ganhei Tá dando XP demais isso daqui O único problema é que eu não tô ficando tão forte Ih, General White Ele é fortinho, tá? Eu tenho que tomar um pouquinho de contato com ele Tá, fica aí em cima Não chega perto de mim, cara Fica aí, aí mesmo Daí eu consigo te acertar aqui de longe Fica aí, babão Boa, derrotei ele Ganhei uma Esfera do Dragão Eu queria mesmo ganhar TP Mas já que a gente não ganhou Tá bom Ainda assim é a continuação da saga do Pilaf É o General de novo Ele tá um pouquinho só mais forte Mas é o General também Esse aqui não tá tão forte de brigar com o Terminão Ele não deve ter nem ataque de Kiss, esse General Vocês podem ser derrotado logo aí, velho, por favor Eu sei que você tá atrás de pegar as Esferas do Dragão Mas eu também tô E eu também quero derrotar o Senhor Se você puder ser legal comigo Aê, obrigado Derrotei isso, safado Ganhei mais um pouquinho Tá, agora sim que eu tô com esses 10 mil aqui Eu vou evoluir o meu com Porque agora eu vou ficar com muita vida Olha isso, minha vida é de 200 Foi pra 400 Ainda tem mais 480 Muito bom E a minha estamina deve ter aumentado Eu dei uma afastada de lá, galera Pra ver se eu encontrava o bioma Mas nada Eu acho que a melhor opção agora é eu continuar Eita, pega É eu continuar aqui, ó Derrotando esse cara Nossa, esse cara sabe brigar bem, tá? Eu tenho que derrotar ele logo Tá, deixa eu comer aqui Vem cá Tá, deixa eu comer Eu lembro que ele dá um trabalhinho pro Goku, viu? Dá pra lá, feio Deixa eu ativar aqui o modo rápido Que eu fico bem mais rápido do que eu tô aqui agora Que aí dá pra fugir dele Vem, 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 vem Cai dentro Toma Aê Eu não sei porquê, mas a Senzu não tá dando pra comer, cara Eu acho que deve ter algo de errado com a Senzu Que não é possível Eu tô precisando dela, não dá pra comer? Meu Deus, que isso? Soldados da Red Rebo, velho Aqui tá falando que o exército da Red Rebo Deve ser eliminado o mais rápido possível Eles são uma ameaça demais para o mundo Será que eles são fortes? Ah, cara, só são 500 mil E eles atiram ainda pra piorar, né? Acho que eles conseguem derrotar eles Ah, eles são eliminados com um hit Quase que eu fui derrotado aqui Foi um pouquinho Vamos só comer aqui, tá? Vamos derrotar todos Boa Cara, foi por pouco Fui com 7 de vida Foi por muito pouco Mas eu consegui O complicado é que eles ficavam atacando de longe Mas deu pra gente curar a nossa vida Uh, completamos mais uma saga Vamos pegar agora 570 Ixi Eu vou ter que brigar agora contra o robôzão Do Mestre Pilafo Certeza que é do Mestre Pilafo Esse robô é forte Tá, ele me acerta de longe, né? Então eu vou ter que acertar aqui E correr Come Minha comida tá acabando Sai pra lá, bicho feio Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá Tá? Cai dentro, cai dentro, cai dentro Boa, derrotei Nossa senhora O negócio tá ficando difícil aqui, velho Eu vou ter que encontrar esse bioma dos dinossauros O mais rápido possível Porque não tô tendo carne suficiente E acabou a minha carne Eu não vou brigar mais não Eu só peguei aqui a próxima missão E tá ótimo Olha só A gente acabou de liberar uma nova saga Uma cartomante Após a derrota do exército da Red Ribble Outro torneio mundial foi anunciado Certifique-se de reunir as esferas do dragão E treinar com antecedência Olha que interessante, cara E começou aqui o torneio Tá, agora que a gente passou disso O torneio, o novo torneio mundial vai começar Olha a torre do mestre, esse carinho tá ali do lado A gente vai brigar com os círculos lutadores Para obter acesso a uma esfera do dragão Você deve derrotar os guerreiros de babá do adivinho Começando com Ixi, a gente vai ter que derrotar os dentes de um vampiro Tá, provavelmente deve ser bem mais forte derrotar esse cara E ele deve ser bem mais difícil do que os outros Então agora, mais do que nunca Eu vou ter que encontrar o bioma que eu falei pra vocês Dos dinossauros Só que, o que acontece? Não é só eu falar, não é só eu querer É bem mais difícil do que parece Então, eu não quero perder a forma do nosso querido Osaro Então, antes de qualquer coisa Eu vou ajudar um pouquinho de comida E aí, a gente vai pra lá Galera, eu tô ficando um pouquinho louco Ou, olha ali no canto esquerdo superior Peraí, eu... Peraí, não é possível, cara Calma aí, deixa eu ver o negócio Peraí, deixa eu fazer só uma paradinha Ai, vem cá, anevadora Peguei ela É impressão minha Ou eu tô como Super Saiyajin lendário Cara, eu acho que eu peguei o Super Saiyajin lendário Será que é porque eu fiquei muito no servidor e eu ganhei? Isso aqui, pra quem não sabe É uma chance em 1% Ou sairia pra mim Ou pro Gão Ou pro Pigo Ou pro Rapoxo E pra liberar esse Saiyajin lendário Eu vou ter que comprar essa Super Forma Eu vou ter que juntar muitos TP Então, avante Vamos encontrar esse bioma dos dinossauros Cara, eu acabei de encontrar a torre do Babidi aqui Só que eu não posso ir pra lá Porque eu sou do bem Talvez isso aqui pode ter sido uma coisa boa Eu tenho que parar só de usar isso aqui Opa, encontrei carne, finalmente Vou pegar todos esses porcos aqui e fazer comida Meu Deus, muito porco Finalmente eu vou ter comida, velho Tá, ainda tem mais algumas aqui Mais algumas não Mais alguns porcos Só que eu não vou ficar só neles não, cara Porque eu tenho que encontrar esse bioma logo Tem uma missão específica quando chegar a saga dos Saiyajins Que eu vou precisar desse bioma Então, de uma forma ou outra Eu tenho que encontrar ele Agora ou depois, cara Só que da forma que tá ele Vai ser mais difícil de encontrar, viu Pra falar a verdade Não achei que esse bioma Estaria tão impossível de conseguir encontrar Eu vou ter que continuar fazendo as missões Beleza Agora a gente vai ter que brigar com esse carinha daqui Tá, ele nem é tão forte assim Eu lembro dele no anime Tá, eu vou ter que brigar com ele com o R ativo Porque assim eu consigo bater nele e correr Toma Agora eu corro aqui rapidinho O bom que ele não tem algum ataque de ki Pelo que eu lembro A gente consegue derrotar ele de boa assim Só no fight e afastar Beleza, eu derrotei Falar a verdade pra vocês Não tá difícil Mas eu tenho certeza que já já vai começar a ficar mais difícil ainda Deixa eu ver quanto que eu vou ganhar aqui de TP Tô com 1023 Beleza Tá, é o homem visível agora Esse aqui não é tão forte não Nossa, agora o complicado vai ser eu encontrar ele agora Ele é literalmente o homem visível, tá ligado? Eu tenho que ficar vendo ele assim, ó Vem Eu sei que você tá perto de mim, cara Pode vir, pode vir, pode vir Alguém me explica Como é que você derrota um homem visível, galera? Aqui, ó A sombra Tô vendo a sombra dele? Aqui, ele tá bem aqui, véi Aí acertei Ele tá aqui do lado, ó A sombra tá chegando, tá vendo? A sombra só me aparece Aqui, tô vendo Toma Tá, ele não é tão forte O complicado é que ele é visível, velho Como é que eu vou pegar esse homem visível? Deixa eu afastar dele, ele tá aqui pertinho Vem, 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 vem Aonde tá a sombra? Deixa eu olhar, analisar Aqui, tá aqui perto Toma Beleza Calma Dez dois, tapa nele Ele voou pra longe Toma Matei Boa Acabei com ele O bom que ele nem era tão forte Se ele fosse tão forte assim eu teria perdido Peraí que eu tô vendo o bioma ali na frente Será que é? Ah, é deserto Não é o bioma que eu quero Tá, tudo bem Vamos pegar aqui o TP desse que a gente ganhou Agora é a múmia A múmia deve ser forte também São cinco, né? Esse é o terceiro Toma Vem cá, múmia Vamos ver se você é forte Tão igual tá falando aí mesmo Tá, vamos correr dela um pouquinho Vamos começar mais uma carninha E vem, múmia Carneto Deixa eu combar isso aqui Foi Acabei com ela também Falta o terceiro O quarto e o quinto Esse é o Spike the Devil Deve ser o Os espinhos do mal Alguma coisa assim Start Tá, pega Esse aqui é forte, véi Toma cuidado com ele Que parece ser muito forte Não parece não Ele é forte Não dá não E ele é rápido, tá? Tem uma vila ali do lado Eu posso ir pra lá depois Tá, hora perfeita De conseguir pegar ele Só ficar por baixo assim, ó Perfeito Assim ele não me acerta Boa Acabei com ele Tá, já foram o quarto Agora é a avó do Gohan Ixi, a avó do Gohan é forte Eu lembro isso daqui A grunt pra Gohan Tá, pega Não Não é a avó do Gohan não É o Gohan O avô Gohan mesmo Agora que eu me emprego Eu brigo com ele, né, velho Tá, eu vou ter que correr daqui um pouquinho Que o negócio tá difícil Eu não lembro se o avô Gohan Ele tinha o Kamehameha Tomara que ele não tenha Porque se ele me acertar o Kamehameha Eu tô, tô, tô lascado Se é o senhor é muito legal Eu vou ter que pegar com você, cara Infelizmente Tá, eu tenho só cinco carnes, galera Tá, só complicou um pouco Por algum motivo ele é muito rápido na água Tem que tomar cuidado com isso Beleza Nossa senhora Consegui Com a última carne que eu tinha A gente conseguiu, velho Você tá maluco Foi pouco que eu fui derrotado por ele E pronto Aí a gente conseguiu terminar mais uma saga E entramos na saga Uh Agora vai começar a saga do torneio Anúncio do segundo torneio É a hora do seu segundo torneio Os lutadores se reuniram E é a hora de continuar De começar, na verdade Quem será o seu primeiro oponente? O Yantia, cara Nossa, é real Eu brinco com o Yantia no primeiro Tá, eu vou ter que formar um pouquinho mais de carne Porque já gastei tudo que tinha ali Eu não sei vocês Mas eu sinto que a gente tá muito perto De encontrar aquele bioma Que a gente tá caçando Por enquanto eu vou ter que viver de carne de vaca O monkey tem muita vaca Vamos pegar elas? Na real que não, cara Já sei o que eu posso fazer pra ter comida Ó, veja bem Aqui na frente tem alguns trigos Eu posso fazer trigos Eu acho que é bem melhor Do que eu ficar na terra de carne Em todo momento Trigo não é a melhor carne existente Mas eu não vou morrer de fome pelo menos Eu já vejo, ó O monkey tá caindo demais já Tá, pego Eu vou ter que ficar Fazer carne mesmo, cara Vamos pegar umas vaquinhas Fazer algumas carnes É o esquema Porque esse trigo aqui Não enche nada de fome Tá, eu vou deixar essas outras aqui assando E agora eu tenho 28 carnes, cara E 3 esferas do dragão O triste é que eu não tô conseguindo comer a Senzu Será que eu tô conseguindo comer ela? O nosso primeiro desafio antes do torneio Vai ser o Yantia Pera aí Só que eu acho que eu já consigo comprar o Super Sardim Ô, meu Deus Aí não, senhorita Aí não Sai pra lá Me tá com um negócio aqui que tá mexendo com dor Mas vamos Pra eu comprar o Super Sardim Eu preciso ter 20 de MND e 1000 de TP Então eu vou ter que gastar aqui um pouquinho no MND E agora eu tenho que chegar aos 1000 de TP pra conseguir fazer isso Tem uma forma mais rápida de eu ganhar TP? Além, tirando que eu esteja aqui batalhar com o Yantia Que eu acho que eu vou perder Vou pegar as carnes aqui, né? Porque eu tenho que colocá-las pra assar Quer saber? Eu vou esperar passar esse efeito maligro Dessa senhora aí Senhora bruxa E eu vou batalhar contra o Yantia Se eu conseguir é bom Que eu já compro o Super Sardim Vamos ver se o Yantia é forte mesmo Toma aí, 3 tapão, Yantia Seguidão Vem, Yantia Cai dentro, cai dentro, cai dentro Acho que eu derroto ele, galera Olha ele fugindo Ah, tá ligeiro então Então toma aí esse combo na cara Largar de ser trouxa Derrota um Yantia Foi mais fácil do que eu imaginei Jutsu Esse aqui eu não lembro quem que é não Mas eu sei que eu posso vir aqui agora E comprar a nossa Super Formal Vamos ver se realmente eu vi com o Saiyajin lendário Cara, eu tenho que apertar C aqui agora E G pra carregar o meu Ki Se eu realmente ganhei o Saiyajin lendário Eu vou ficar todo verde Agora se eu não ganhei Não sei, cara Não sei porque tá verde ali do lado Não é possível isso Vamos ver, vamos ver Ganhei o Saiyajin lendário mesmo Cê tá maluco, véi Esses dias eu acho que eu tô com muita sorte Olha lá, eu tô com o Golden Osaru Tô muito, muito forte mesmo Vamos esperar as nossas carnes terminarem aqui Eu vou ter que batalhar rápido Por quê? Como eu tô usando o Saiyajin muito lendário, cara O meu Ki desce absurdamente Mas eu consigo derrotar qualquer um agora Porque eu tô muito forte Então vamos roxar aqui Ó o Kurilin Kurilin Vamos ver Nossa, o Kurilin é forte Nossa senhora Tá vendo? Fui desacreditado do Kurilin O bicho é forte pra caramba, véi Calma Ih, ele teleporta Deixa eu cheirar minha vida Tá Cara, eu vou ter que fugir do Kurilin Não dá Eu vou ter que fugir do Kurilin Cê é louco, véi Gastei tudo que eu tinha Mas eu consegui derrotar o Kurilin Cê tá maluco Muito forte, véi Tem Shinhan Ah, 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 ah Eu não consigo batalhar contra o Tenshinhan Nem nascando Vamos testar? Meu Deus, muito forte Eu acho que ele é menos forte o Kurilin, na real Ele teleporta? Acho que não Tá, toma o Tenshinhan Tô com 90 de vida Vamos fugir daqui um pouquinho Só pra eu comer Oi, Tenshinhan Será que ele tem ataque de aqui? Ele tem, né? Aquele que ele fecha a mão no olho dele Boa, derrotei Nossa senhora, véi Tá ficando muito difícil Eu preciso urgentemente de mais TP Sério Muito mais TP Eu tenho que comprar o Potential Lucky Mais pra frente Já terminamos a saga do torneio Ganhei 1000 de TP Tá bom, tá bom A próxima saga a gente faz depois Agora eu vou fazer o seguinte Esse 1000 de TP que eu tenho Eu vou lá na torre do Mestre Karim Vou comprar o Fly Vou comprar o Potential Lucky E vou tentar desbloquear tudo o que der Porque agora a gente virou O Super Saiyodinho Osaru Golden Vem, olha isso Meu, o Ki tá descendo muito rápido Tá, deixa eu desvirar a Saiyodinha aqui Ei, perdi o Osaru Não era pra ter portado H Mas vejam Como a forma do Saiyodinho lendário é linda Tô carregando aqui o meu G E quando eu chegar no final Eu viro o Saiyodinho lendário Tá, ele não é tão forte igual o Osaru O Osaru tava dando 90 de dano Mas Eu vou economizar aqui pelo menos, velho Deixa eu botar a forma normal aqui E vamos voltar lá na torre do Mestre Karim Rapidão Pra eu conseguir comprar o Fly Aí sim eu vou começar a voar, cara Vai ser mais fácil derrotar todo mundo Eu acho que passou da hora de eu ficar muito forte Agora que eu tenho a minha forma lendária Eu vou me transformar de novo no Osaru Eita piga Foi só eu falar que eu ia virar o Osaru Aconteceu uma chuva louca E eu parei nessa última parte do Modo História Que eu vou brigar com o Rei Piccolo Só que eu ainda tô fraco Então eu vou usar a forma do Osaru Juntamente com o meu Saiyajin lendário E pra eu fazer isso Eu só preciso carregar essa parte da transformação Assim eu viro o Osaru Super Saiyajin lendário E bom, agora a gente vai começar a saga do Piccolo Essa saga daqui O torneio acabou Enquanto todos afastavam Encontraram o Kuririn caído do chão Ele foi retirado por alguém Ele vai pagar por isso Aí a gente vai ter que brigar Eu não sei o que é esse cara aqui não, velho Mas a gente vai ter que brigar com ele aqui agora O complicado da situação É que eu gasto muito, mas muito Ki Nossa senhora, esse cara é forte, velho Tá, tomara que ele não tenha ataque de Ki Velho, ele tá parecendo muito o seu Piccolo Esse aqui tá parecendo o seu... Ah, eu lembro desse cara No Torneio do Poder Eu lembro dele Ele é um pouquinho forte Tem que tomar cuidado Tá, quase que eu fui de F aqui agora Mas eu tô vivo por enquanto A estratégia é essa, cara Comer e bater no cara Beleza, derrotei Vamos pegar os TPzitos que a gente conseguiu E agora tem esse Simbol E eu ainda tô na parte do Torneio do Poder Só pra ficar claro Torneio do Poder Do torneio, cara Torneio do Poder lá no Dragon Ball Super Eu tô com 1.900 de TP Eu poderia muito bem evoluir a superforma Só que eu preciso ficar um pouco mais forte Então, eu acho que eu vou aumentar Um pouquinho o meu Dex Cara, o Dex pode parecer que ele não é tão bom Mas quanto mais defesa você tem Melhor A gente pode continuar a próxima Esse Simbol Ó lá Ele já me dá bem menos dano Do que eu tava dando antes, cara E foi bem mais fácil de derrotar ele Pra falar a verdade A estratégia mesmo é focar no Dex Pelo visto Ixi, ele voltou Vou ter que derrotar ele de novo Só que ele tá dando bem mais dano Do anime agora Tá, quase que fui de F de novo Tá, o triste é que eu não tô conseguindo Comer Senzu, cara Se eu conseguisse Eu conseguiria derrotar ele de boa Porque eu tenho 5 Senzu Tá, ele tá bem mais rápido Deixa eu derrotar ele aqui Boa, acabei com ele Deixa eu tentar comer essa Senzu aqui Pera aí Por que será que eu não consigo comer Senzu? Tá, a nossa stamina tá descendo igual água Então eu vou aproveitar disso E já vou evoluir pro próximo Ixi, agora eu vou brigar contra o Piccolo, véi Tá, eu tenho que dar dois tapos no Piccolo e correr, véi Não tem como brigar contra ele É dois tapos e corre Tá, o pior é que ele tem um ataque de Ki, véi Que eu lembro Um, dois e corre Beleza Já entendi que você é forte, Piccolo Mas não chega perto de mim Pode vir Um, dois Tá, afasta Assim tá indo certinho, cara Era só a gente sair aqui Ah, derrotei O complicado é que a carne que eu tinha juntado no início do episódio Foi toda embora Mas o que importa é que eu já consegui derrotar o Piccolo O Rei Piccolo Ele tá muito forte Agora eu tô comigo que antes de TP Ainda não dá pra evoluir A gente tá na saga do Piccolo, véi Ixi, esse cara aqui ele é bem fortinho Mas eu acho que a gente consegue derrotar ele Ele é forte Ele é tipo um capanga do Piccolo se eu não tiver errado Eu não me lembro muito bem Porque é lá no clássico O clássico é de tingão, véi Ok, você Você vai vir embora já já, véi Pode vir Pode vir que você vai perder pra mim, cara Nem adianta Tá bem, um, dois Tá Eu tô conseguindo tancar Só que sem carne não dá muito certo Bom, derrotei Vamos sair desse lugar aqui agora Porque tá ficando de dia já E detalhe Eu marquei alguns lugares aqui no mapa E até agora eu não encontrei aquele bioma dos dinossauros Que eu falei pra vocês A Dirtstone Até agora eu não encontrei Mas quando eu encontrar meu parceiro Pode ter certeza que eu vou ficar muito roubado Meu que tá acabando Deixa eu recuperar Vou desligar esse R, né Porque ele também puxa muito aqui E minha carne vai embora agora Olha isso daqui Eu vou recuperar toda minha barrinha de vida Pra eu não destransformar do Osaru Porque juntou o Osaru E o Super Saiyajin lendário, cara Junta muito aqui Mas pelo menos agora Eu vou pegar aqui uma quantidade legalzinha de TP E eu tô com 1.900 Eu posso aumentar o meu Dex O próximo que eu for aumentar Vai ser o SPI Pode ficar tranquilo E pra eu finalizar a saga do Rei Piccolo Eu tenho que acabar com ele, cara Sim, ele é muito forte Nossa senhora O Piccolo é mais forte do que eu imaginei Mas relaxa Eu tenho uma tática infalível É só eu ficar aqui debaixo, ó Ele nem consegue chegar perto de mim Pera aí, não foi teu infalível esse não Tá, acabou minha carne, galera Derrotei Nossa senhora Caraca Eu literalmente derrotei o Piccolo Com as minhas últimas carnes que eu tinha Agora eu posso finalizar a saga dele E começa outra saga O TP que eu vou pegar agora Eu vou aumentar totalmente no meu SPI Ah, eu jurava que era o Bioma da Liga de Sony Mas não é A situação tá ficando triste Como eu tô na versão 1.7.10 do Minecraft As ovelhas ainda não dropam carne Então o que eu vou ter que fazer É caçar algumas vacas e porco Pra conseguir comida Tá assando algumas aqui já Mas eu vou pegar um pouco mais Porque já ajuda Quanto mais carne eu tiver, melhor Vou colocar pra assar todas aqui Enquanto isso Nossa super que eu tô perdendo muito aqui, cara Eu vou ter que me transformar de ousado Infelizmente Porque eu tô gastando muita carne Ai, ousado Você foi muito bom pra mim, cara Mas eu vou ter que voltar A ser eu mesmo Enquanto isso Eu vou fazer aqui Essa parte Pra eu ganhar um pouquinho mais de TP Porque a situação tá triste, cara Tá Tamo acertando de boa por enquanto Eu já tô conseguindo Uma quantidade da hora de TP Meu Deus Eu peguei um de TP Eu tô horrível nessa parte E começamos a nossa saga nova Do Piccolo Jr Anúncio do terceiro torneio O mundo está em pedaços Mas todos estão ansiosos Pelo próximo torneio de artes marciais Não deixe de usar seu tempo ao máximo E treine muito Encontre-se com o Kami E fale com ele Ai, a gente vai ter que ir lá Falar com o Mestre Kami agora Só que antes disso Eu vou esperar essa carne assar Passou tudo Vamos pegar a nossa fornada E vamos atrás do Mestre Kami Por sorte Eu lembro Onde era o lugar que ele ficava Obviamente eu vou voando E pelo amor de Deus Não quero gastar mais nem um pouco de Ki Salve Mestre Kami Queria falar comigo, rapaz? Deixa eu descer aqui Minha nuvezinha Opa Tudo bom com o senhor? Como é que você tá? Vamos ver o que ele quer conversar com a gente Parece que eu vou pedir ajuda Ao Mestre Kami Se você me trouxer um pouco Sei Hehe Tá, eu tenho que levar alguma coisa pra ele? Não sei o que eu tenho que levar pra ele agora Inclusive eu tô aqui Eu vou comprar uma técnica O Kiblash Dá pra gente usar depois Em batalhas Tá, o que eu tenho que levar pra ele agora? Galera Eu não faço a mínima ideia O que eu vou levar pro Mestre Kami Ele é um velho muito safado Então provavelmente eu vou precisar Ter alguma coisa de mulher Literalmente é isso Pelo menos lá no anime É isso que ele gosta Aonde que eu vou conseguir isso, velho? Pra ele? Pior que eu não sei O que eu posso trazer pro Mestre Kami agora Pra falar a verdade pra vocês Pronto, acabei de fazer o que ele pediu E eu também tô usando esse peso Pra eu treinar Acho que é até bom usar um peso maior de 10 Vamos aqui para a próxima missão Se o terceiro torneio está prestes a começar Certifique-se de não subestimar seus oponentes Vamos ver com quem que a gente vai brigar primeiro Oh Ciborgue Mercenário Tarou Tá, eu tenho que sair desse lugar aqui, né? Tá, eu vou sair daqui Que eu vou brigar com esse carinha aí, velho Vamos pra aquela ilha ali do lado Ai, meu Deus Que isso? E o que brilho é anovadora? Ainda bem que ela caiu aqui embaixo Parece que eu perdi ela de besteira Vamos subir pra cá Nossa, pior que agora eu tô bem pesado Eu acho que eu vou ter que tirar isso daqui, tá? Vamos pra lá E eu tô pensando, sinceramente Em pegar e usar Essas esferas dos dragões Que eu acabei de conseguir Porque eu tava jogando um pouquinho aqui Fazendo Concentrate Ai, meu Deus De novo, velho E eu consegui as esferas dos dragões de novo Talvez dê pra gente usar pra uma boa causa Quem sabe a gente pode ficar um pouco mais forte Eu só não sei se vai ter algo de interessante Vamos ver O que o Shenlong pode dar pra mim Três diamantes? Não River um prayer? Não Mudar a cor da hora? Não Não também Ah, cara Eu não sei o que tem de interessante aqui Eu acho que a única coisa que é boa É a Senzu mesmo Que dá pra gente conseguir É... E cadê as minhas Senzus? Eu acho que eu deixei lá Bom, tá legal Ok, tá de dia Eu vou ter que me transformar no Sayajin lendário aqui agora Porque eu não tô com o nosso querido Osado E eu vou tá bem mais fraco, provavelmente Mas é uma boa ideia Tá, vou brigar com esse primeiro mercenário Tá, o cara já é forte, velho Pessoal, tá mais difícil do que eu imaginei, tá? Pra falar a verdade Eu acabei de derrotar Aquele cara de novo Que eu esqueci o nome dele Que ele voltou na forma robô E agora o Teste Han Só que o Teste Han Provavelmente deve tá bem mais forte do que ele tava antes Então eu acho que eu vou começar a distribuir aqui Sem ser daquela forma que eu falei Eu vou ter que distribuir um por um, cara Porque não tá dando Vamos lá, Teste Han Nossa Senhora Eu não vou distribuir contra o Teste Han E ele provavelmente deve me tacar um pouquinho de poder Um ataque de Ki Tá, eu consigo correr dele pelo menos Nossa, sem o Osado Fica bem mais difícil, tá? Pra falar a verdade Dá dois tapas nele e foge É a única forma que eu vou ter de derrotar o Teste Han agora O dano que ele tá me dando é brincadeira, tá? E com essas caídas que eu tô aqui, velho Não vai dar muito certo, não Nossa Senhora Essa situação tá triste, cara Eu acho que eu vou ter que esperar a noite Tá, vamos aqui pra Cefizone Ele não vai dar pra brigar com o Teste Han, não Tá, fugiu Não teve escolha, cara Eu tive que fugir Eles estão muito mais fortes do que eu imaginava Eu vou ter que arrumar uma forma de ficar mais forte do que eu tô Acho que já até sei o que eu posso fazer Eu tô aqui na torre do Mestre Karim Porque eu quero saber de algumas coisinhas Vamos ver o que tem de skill Tem o jump, só que é muito mais do que eu imaginei Eu preciso de muito MND Tem como cortar minha cauda Só que eu não quero isso E eu quero ver essa paradinha daqui, ó Eu posso teleportar pra onde? Ah, eu teleporto pro torneio do poder, né? Tá, mas não é isso que eu quero agora Eu vou farmar de uma forma muito roubada E eu preciso tá ali Tá, eu vou ter que vir nesse carinha daqui Que é o Mestre Karim E eu vou pegar vários pesos Vou pegar um de 20 Vou pegar um de 30 E um de 40 também Porque a gente vai criar agora Literalmente uma forma infinita de TP aqui no Dragon Block Eu vou precisar de blocos E de um líquido medicinal Aí, voltei Tive que ir atrás de muita coisinha boba Mas a gente conseguiu Peguei os minérios aqui E peguei o líquido medicinal que a gente precisa O que a gente vai precisar pra fazer essa forma funcionar É uma coisa muito simples Eu vou ter que entrar aqui na sala do tempo Sim, nessa sala, pra quem não sabe Dois dias é equivalente a dois anos Deixa eu entrar nela Como é que funciona a parada aqui? O tempo é mais demorado Então, de primeira instância O que eu vou fazer? Eu vou ter que fechar aqui Colocar alguns blocos em um lugar Acho que serve Deixa eu fazer aqui primeiro Tá, eu vou precisar de mais alguns blocos Deixa eu ir lá buscar Ih, peraí que eu tô fazendo errado Tá, eu acho que assim serve O que acontece? Eu vou colocar esse líquido medicinal Porque esse líquido Ele me ajuda a farmar Agora eu vou colocar Simplesmente A nossa sombra Nesse exato lugar daqui E agora eu coloco o peso 40 Agora sim Lembrando que eu tenho que colocar o meu Ki Lá no 5% Dessa forma E agora eu vou colocar A nossa sombra ali na frente Ih, peraí que ela foi um lugar errado Tá, eu tenho que deixar a sombra Literalmente ali no canto E eu não posso deixar ela chegar perto de mim, cara Eu tenho que clicar, 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 clicar Até ela, de alguma forma Não me acertar E assim a gente farma TP Muito fácil Vocês já perceberam Mas eu tô farmando muitos TP Porque esse líquido medicinal Que tá atrás de mim Ele recupera a minha vida E olha só Já farmei 112 de TP Só nessa brincadeira Tá, peraí que eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que sair daqui O complicado é que esse mundo Ele é muito pesado E pra melhorar essa farm mais ainda Existe uma forma melhor Mas eu tenho que vir aqui Eu preciso comprar um item chamado Kisense Algum deles deve vender pra mim Que first, que fuji Não Não é isso daqui Dash and the Ration Também não Não é nenhum desses Algum deles vai me vender o Kisense Deixa eu ver o mestre Kami Será que Kami Sama Será que ele Kisense Aqui Eu preciso de 300 TP E 20 de MND Então vamos lá farmar isso Com a nossa sombra Pra eu conseguir desliberar esse Kisense Já eu mostro pra vocês o que é Por enquanto A tática é essa E aí eu coloco um peso Eu vou colocar esse de 20 agora Pra não ficar tão pesado E aí eu coloco A minha sombra E aí é só ficar batendo nela Sem que ela me acerte Quanto mais eu acerto Mais eu vou farmar E é pra isso que eu vou precisar do Kisense Mas primeiro eu vou ter que juntar muitos TP Então vamos ficar aqui um tempão, velho Até a gente conseguir perder Tá, só pra vocês terem noção O quão é roubado Olha aqui os TPs que eu já juntei Em pouquíssimos segundos Sim, galera É a melhor forma existente 147 TP em pouco tempo Agora vai ser a hora Que eu vou ficar aqui Até não aguentar mais Só que eu vou ter que pegar um pouquinho mais de peso Porque esse aqui quebra Vamos lá pegar um pouquinho mais Ai, se passou um tempinho E eu já consegui farmar uma quantidade muito boa, cara O único ruim É que quebrou todas as minhas armaduras que eu tinha pego Eu poderia ter usado elas Mas elas são bem pequenas São 5, 10 Então não vale tanta pena O bom é que nesse lugar Eu não gasto nem carne Nem XP E nem nada Eu só fico parado Agora eu posso vir aqui pegar E gastar no nosso MND Nossa, se eu ainda não vou conseguir comprar, velho Eu vou ter que farmar mais um pouco Sobrinha Me ajuda aí, velho Eu vou deixar O meu Ki que tá ali em cima É em 5% Tá, pronto Foi pra 5% Coloca a minha sobra E bora farmar aqui Até a gente pegar mais os 1000 Dá pra farmar aqui É só eu clicar direito Vai, sobra Me ajuda aí, velho Se passou mais um tempinho E eu basicamente consegui fazer muitas coisas Pra começar Eu quebrei todos os meus Caxos Então vou ter que pegar um pouquinho mais com ele Eu vou pegar todos de 30 Vou pegar um tanto Acho que tá bom A quantidade que eu peguei Agora eu posso vir aqui E comprar o nosso Kisense Porque com ele Eu consigo focar Em quem eu vou tá batendo Então fica bem mais fácil Ainda sobrou 1000 de TP Não dá pra fazer nada por enquanto Mas já é uma ótima ideia Eu posso até comprar o Potential Lucky Depois mais pra frente Como agora eu preciso ficar forte Eu vou voltar pra lá E treinar mais um pouco E detalhe Eu arrumei aqui um pouquinho Agora eu fiz de outra forma Porque assim eu consigo bater Na sombra E ela nem sequer vai me acertar Vamos ver se vai dar certo Eu consigo 1% já de aqui Vou colocar o peso E eu vou trazer a sombra E aí eu foco nela Dessa forma Assim eu consigo bater nela Bem mais roubado Ó, ó lá Ela nem sequer chega perto de mim Assim eu consigo formar Muito mais roubado Do que eu tava farmando antes Olha que negócio mais roubado, velho É farm infinita Porque eu não vou morrer Porque minha vida vai regenerar por causa disso Bateram na sombra sem parar Vamos aqui por alguns minutinhos Por uns 40 minutos E vou ver o quanto que eu vou farmar Porque é infinito Eu não morro mais Tá, pessoal Eu vou deixar ele me dar tapa aqui Até minha vida acabar Porque quando a minha vida tá no final Ele some Né, sobra? Vai sumir, né? Pronto, sumiu Agora eu posso tirar isso daqui E a gente conseguiu farmar Isso daqui até agora Sério, recomendo vocês fazerem muito Essa farm Ela é muito roubada O complicado é que na sala do tempo Eu fico velho Olha aqui meu corpo Eu tenho que sair daqui Eu não fico muito tempo Senão fica muito roubado Vou mostrar aqui o mais rápido possível Tá, eu acho que dá pra ver A vida que eu tô, cara Aqui Ah, eu tô com 13 É, não tô tão velho não Tá de boa Mas eu tô machucado, velho De tanto que eu treinei Tá até a noite já Me sobrou só 3 esses treinamentos Tá bom Deixa eu recuperar minha vida rapidinho E com esses 18 mil daqui A gente pode fazer muita coisa Começando pelo quê? Eu vou comprar 10 pra esse, 10 pra esse, 10 pra esse Só pra começar Agora eu posso vir aqui E eu posso desbloquear O Potential Luck É uma coisa muito boa Tem o Fly e tem o Jump Só que eles são bem caros Então pra começar Deixa eu ver Ó, já posso virar o Zaro Eu vou gastar um pouquinho No meu SPI também Pra ele parar de descer Da forma que ele tá descendo Tá, sobrou 4 mil Cara, eu acho que eu vou gastar No meu Dex Depois eu vejo o que eu posso fazer Tá, eu acho que a gente distribuiu bem O nosso TP Deixa eu colocar aqui Até o 100% E vamos correr Porque eu acho que eu vou conseguir Derrotar alguém ainda hoje Eu só vou precisar de carne Deixa eu pegar um pouquinho de carne E assar esses frangos também Eu vou batalhar com eles Ali naquela vila Eu acho que é uma boa ideia Ó, e graças ao KSense Agora eu consigo ver a vida Olha lá, ó Além de eu conseguir focar Eu consigo ver a vida Isso é muito bom Vem cá, toma Olha que beleza Muito mais roubado, né Tá, vamos formar as carne primeiro Ok, eu acho que eu já fiz tudo Que tinha que fazer Vamos pegar os nossos itens Daqui agora E eu também já veria o Osaro, tá Só pra não precisar depois E chegou a hora da batalha verdadeira Como eu vou ler muita coisa Creio eu que eu tô bem mais forte agora Dá pra eu fazer até o seguinte Eu acho que agora eu tanko O Osaro com o Super Saiyajin lendário Talvez Vamos testar pra ver se realmente Eu tô forte Pronto Vamos ver se o Kino vai descer Tão rápido E outra coisa Eu nem testei com vocês Mas agora eu tenho Um ataque de Ki Eu posso carregar o nosso Ki E dar muito dano Só que ele não explode Legal, eu ia brigar com quem? Com o Test Run, né Tá, vamos carregar aqui o nosso Ki Acertar ele Eu já posso focar nele se eu quiser E agora Toma, Test Run Pou É, deu só 40 de dano Não é muita coisa não Tá, o Test Run ele é forte, galera Ele não é tão forte Mas ele é fortinho Beleza Aquele ali em cima não é vida dele Pelo que eu parece Então acho que eu tenho chance de derrotar ele Tá, vamos carregar o nosso Ki E eu vou acertar direto Na boca dele Pou Deu 40 de dano Tá, ainda tem chance Eu acho que ainda consegui derrotar ele Vem Beleza, derrotei Caraca, velho Tá bem mais fácil Quando eu derrotei o Test Run Eu consegui completar mais uma missão E agora é o Piccolo Hum, é a batalha final O Piccolo deve ser muito forte Mas eu não vou regar pra ele não, cara Eu tô de ousado, meu parceiro Você acha que eu vou regar pra você, Piccolo? Pode vir o quanto você quiser, fi Deixa eu focar em você aqui Vem, Pobby, vem Não tem medo de ser não, fi Ai meu Deus Ele teleporta, galera Cara, tive que correr contra o Piccolo Não deu muito certo não O Piccolo tá muito forte, véi Acho que eu vou ter que chutar um pouquinho mais de TP Vou gastar aqui tudo no meu Dex Papo, o Piccolo é muito forte Eu acho que eu não vou brigar com o Piccolo de novo agora Porque ele tá muito forte Eu acho que compensa mais eu voltar lá na sala de treinamento Treinar mais um pouquinho E aí depois a gente volta pra brigar contra ele Eu vou precisar pegar algumas coisas Vou precisar evoluir a minha super forma Evoluir um pouquinho o meu Dex STR E quem sabe já já a gente consegue derrotar o Piccolo Tirando também que agora eu consegui pegar Haha, ele mesmo O nosso primeiro ataque de que? Ih, reina galinha Tá Eu enchi o meu inventário Já eu mostro pra vocês o porquê Eu acho que vocês já devem até saber o porquê A gente criou uma estratégia infalível De farmar TPs aqui na sala do tempo Que se consiste no quê? Eu tenho que entrar aqui Colocar essas partes de peso E aí eu invoco a nossa sobra Dessa forma Tá, mas eu tenho um pequeno problema Eu tenho que diminuir meu Ki Ele tá com o Ki muito alto Pronto, agora tá com 5 de Ki E aí eu fico batendo nessa sobra Enquanto essa água regenera minha vida E assim a sobra me dá TP infinito O único problema é que eu tenho que ficar trocando Essas roupinhas aqui, ó Tá, deixa eu deixar ela me derrotar aqui Só pra mostrar pra vocês Derrotar não, né? Sumir Pronto A farm é essa Inclusive é uma boa ideia vocês testarem Finalmente meu time apareceu É bom que eu mostro aquela estratégia pra eles Só que ele tá tomando café agora E não é brincadeira Como a gente não gasta nada Pra farmar TPs aqui Eu tô ficando muito tempo nessa sala E agora com a ajuda do meu time A gente vai ficar bem mais forte ainda Eu já consegui juntar 43.302 de TP Mas isso é só o início Eu quero juntar muito mais Já que ele tá tomando café ali Eu tenho que esperar 2 minutos Vai ser o tempo que eu vou ficar aqui enquanto isso Vou vir aqui Shadow E aí eu foco nela E vamos ficar batendo na sobra Até o meu time tomar café Literalmente isso, cara Ô, Cê O que você tá fazendo aí, mano? Eita, rapaz Que susto, velho Chegou do nada Então eu botei o café já? Já tomei o meu café já, mano Cara Eu tô literalmente treinando Eu tô farmando TP infinitamente aqui Caraca Mas é muito TP mesmo? Cara O que você tem aqui? Cara Eu tô com 43.544 de TP, ô gão Mano E eu achando que eu tava com muito Eu tô com mil só, velho Como é que você conseguiu isso tudo de TP? Eu vou te explicar aqui agora É uma tática só que você não pode ensinar pra ninguém, velho O nosso time tem que sair muito na frente Nossa, você tá doido Sabe aquela sombra? Essa daqui, ó Cadê o dame? Você vai usar ela pra treinar, entendeu? Sim Só que esse líquido que tá aqui Ele regenera a nossa vida e a nossa estamina Então se eu entrar aqui dentro Basicamente eu vou tá no loop infinito Porque eu vou tá brigando com a sombra É porque você sabe que a sombra sobe Quando você tá com pouca vida, né? Aham E como esse aqui regenera Você vai tá no loop infinito treinando aqui, ó Caraca, deixa eu testar Deixa eu testar Peraí, peraí, peraí Só que, ó Você tem que colocar o teu Ki no 5% Ele deve tá 50 agora Ele tá 50 Tem que deixar em 5%? É, aperta H e dá C rapidinho Só pra deixar em 5% Aí, agora fica batendo a sobra É, fica batendo Só fica batendo Só isso, só isso? É, a farm é essa Só que tem uma certa coisa Que dá pra você melhorar ela Que é um tal de Ki Infuse Que eu foco em você Ou um ataque, tá ligado? Aí eu te bato mais fácil, ó Dessa forma Quanto que é? Mano, você tem que ter 20 de MND E 300 de TP É um bocalinho Mas tu consegue ir nesse lugar Toma aqui, ó Equipe esses três peitorais aqui Equipe ele e fica dentro d'água Mas equipe dentro d'água Que você vai ficar muito pesado Você vai conseguir nem andar Eu acho que tá bom de treino por hoje Depois a gente volta um pouquinho pra cá Caraca Vamos terminar de treinar então Vamos, eu só vou deixar aquele sumir Tá, o meu sumiu já O meu também já sumiu já Bora, bora Mano, fechou, velho Quanto de TP você conseguiu juntar? Eu consegui mais uns 3 mil de TP, mano Tô com 5.800 Tá Sabe o que seria bom? Agora que a gente tá junto O que que você acha Se a gente tentar fazer algumas missões, velho? Bora, 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 bora Você tá em comissão Cara, eu tô um pouquinho mais pra frente Mas dá pra gente fazer um negócio legal Você tá com quanto de poder aí, Ogão? Me fala quanto de damage você tá dando DMG ali 36, moço E defesa? Defesa, eu tô dando 40 Tá, dá pra gente evoluir Isso é bem rápido, cara Faz o seguinte Coloca o multiplicador de 10 Você tem quanto de TP mesmo? Quanto que eu tava pedindo pra você gastar aí Quando você coloca no multiplicador de 10? 1.000 1.391 Será que não vale a pena Tu comprar 20 de MND, velho? Porque daí tu compra super forma Mano, eu vou fazer isso, ó Comprei mais 1.000 aqui E vou comprar super forma Vê se dá, vê se dá Deixa eu ver Foi, foi, foi Foi, foi Agora, olha aqui, Ogão Fica do meu ladinho, ó, rapaz E aperta no G Vai apertando no G Que o teu cabelo vai começar a subir, meu parceiro Que da hora Aperta várias vezes? Aperta e segura, aperta e segura Demora, demora pra caramba Ah, tem que apertar e segurar Aham Olha aqui, ó E eu não te falei, mas eu dei a sorte de vir com o saiyadinho endário Olha aqui Caraca Ih, meu cabelo não vai ficar igual o teu, não? Calma, tá Aí, ó Ah, moleque Que isso, mano? Olha o teu dano agora, Ogão Lembra quanto que tava? 84, velho Aham Agora você ficou muito mais forte Você tá doido, mano O que que tu acha agora da gente pegar e começar a fazer umas coisas aí, velho? Upar um pouquinho Bora, bora Aqui, mas o Ki meu não vai gastar, não? É, o teu Ki vai gastar bem mais rápido É bom tu upar o SPI depois O SPI, ele diminui o gasto de Ki, entendeu? Então, se liga, se liga Eu posso ir upar mais essa super forma, então, né? Pode, só que, olha lá pra você ver É muito mais cara Eu acho que eu vou upar estranho, moço Depois é bom tu upar, velho Você precisa saltar até pé, mas é bom tu upar Inclusive, Ogão, eu acho que eu vou fazer exatamente isso, cara Tolo, Tolo, veja Upou mais um, upou mais um Veja, veja, Ogão Olha a magia acontecendo, meu parceiro Olha o cabelo dele mudando de bola Não, ele não muda totalmente de bola, não Eu preciso ter, Ogão, quer saber? Tolo, o que que você fez, o que você fez? Olha aqui, olha aqui pra mim, fica vendo Agora vai acontecer a magia Peraí que tá errado Seu cabelo ficou maior? Não, não, não era pra acontecer isso aqui, não Você vai ver o que que vai acontecer Ah, eu vou ter que gastar mais Não vai dar pra evoluir agora, não Preciso ter mais TP Mano, vamos fazer as missões, então, cara? Vamos, a gente tá muito forte, velho Agora se dá pra gente fazer isso Mano, bora, bora fazer as missões Você quer fazer as tuas? Eu te ajudo, porque as minhas é um pouquinho mais difícil, velho Bora, bora fazer as minhas? Pra gente tentar se encontrar, então, nas missões Eu acho que vai ser da hora, hein, velho Então, eu já vou colocar primeiro aqui, ó O bichão que eu já tô nele Bora, bora, eu te ajudo Quero que eu te ajudo? Mano, me ajuda, você é louco Foi mal, velho Pra quem não sabe, o bichão faz parte do meu time A gente tem que ganhar junto Então agora, eu vou ajudar ele a evoluir Porque ajudando ele, eu ajudo eu ao mesmo tempo Aí, rapaz, qual missão que tu tá? Você tá no torneio, né? Bora, bora, bora? Bora, você tá em qual? Tá Ó, você tá conseguindo derrotar Ô, bichão, faz o seguinte É, spawna eles que eu vou chamar atenção E aí você fica só batendo Beleza Assim a gente consegue É porque eu tô em forma super, né? Então, tipo, mano, tá dando muito dana É, exatamente por isso Aí, foi Spawna ele Aí, deixa ele vir de mim Cuidado que eu tenho medo de bater na C, velho Pera lá, a gente tá ficando em mim Fica tranquilo Boa Ó, já começou a matar o daninho, velho Mano, tô dando muito dana Tô dando muito dana a eles, velho Muito dana Aham, continua Não esquece que você tá ganhando mais TP, velho Você pode evoluir mais coisa Caraca, eu já tô com 1.100 de TP, velho Eu tô colocando a maioria no deck, tá? No deck, você acha melhor? O deck é a defesa, filho Você melhora a sua defesa, você melhora tudo Eu acho que eu vou esperar, mano Eu vou esperar um pouquinho Não, junta Eita Esse aqui é um pouquinho mais chato Pode ir, pode ir, vai Nossa, tá dando um tapa só, filho Aham Quando eu fiz essa missão, foi muito chato, velho Porque eles dão muito dano, tá ligado? Mas eles têm pouca defesa Mas pode ir, pode ir Tá, 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 tá Tá comendo aí, pelo menos, pra gerar a vida? Relaxa, rapaz Que estratégia mais apelona, velho Deixar os caras focar enquanto a gente bate Aí, ó, chegou outro aqui Vai que você vai chegar onde eu tô, velho Mano, dois palitinhos Olha o tanto de missões que a gente fez em menos de, tipo, dois minutos, tá ligado? Não, você não tá ligado o quanto que eu sofri pra fazer isso aqui, ô, gão Tá, tipo, muito fácil pra você, velho Ô, gão Se eu te falar que tem uma tática bem mais roubada de a gente conseguir TP Como? Sabe aquela que a gente fez brigando contra a sombra? Aham A gente faz a mesma coisa, só que com a gente Tipo, eu bater em você e você bater em mim Dá muito mais TP? Ah, é muito roubado Vai evoluindo aí, velho Você tá quase perto de mim, só vai E aproveitando, eu acho que eu já vou criar um time com o gão Dessa forma, a gente não toma dano um do outro Ô, gão, cola aqui Criar um time aqui pra gente não ficar se batendo Tem que lembrar como é que faz, só Aqui, grupo, vou formar um novo grupo Eu sou o líder, eu vou te invitar aí, beleza? Invitei Ah, onde eu abri esse convite? Você vai ali no V e tem um cibuluzinho com vários personagens coloridos Vai lá Ah, achei aqui, achei aqui Pronto Aê Batemos Não, não, mas sabe qual que é o negócio? Eu acho que o nosso TP ganha junto Eu não sei se é verdade, mas vamos testar aqui Então, ó, vamos usar a tática Eles transformam aí de Sayajin e vamos virar o Osaru Olha lá, tá com a lua Aí, o que acontece? A gente vai juntar o Osaru com o Super Sayajin Vai virar um Osaru Sayajin Mano, você conseguiu virar já? Já consegui, ó Ó lá, ele fica muito forte, tá, papai? É, agora vira Sayajin Só que eu tenho que testar pra ver se vale mais a pena eu ficar com o Sayajin 3 Ou eu virar o Osaru Sayajin Deixa eu testar aqui Ó, dessa forma que eu tô, eu dou 206 de dano E tenho 306 de defesa Vamos ver agora com o Osaru, cara Porque qualquer coisa, vale mais a pena ficar nessa forma que eu tô aqui, tá ligado? Virei o Osaru Só com o Osaru, dou 103 de dano É, 200 de defesa Vamos ver agora com a forma Sayajin Aê, eu tô 185 de dano Caraca, a minha forma mais forte que o Osaru, velho Mano, a sua forma mais forte que a minha, olha aqui, ó Até a cor sua é diferenciada É, porque é lendário É outro nível, moço É tipo o Broly, mano Aham, moço, e agora? Quer tentar? Cara, eu tava querendo formar um pouquinho mais de TP, hein? Eu também acho que é boa, hein, mano Porque a gente, eu acho que não vai aguentar não, velho Eu, tipo assim, eu tratarei a última vez com o outro espírculo E eu sofri, tá? Sofri muito É, vamos treinar mais um pouquinho, acho que é melhor Aê, rapaziada Eu e meu time que tá ali atrás de mim Tamo usando essa tática de farmar E eu quero ver o quanto de TP que eu vou conseguir Vamos ver quanto tempo a gente consegue juntar aí uns 40 mil de TP de novo Bom, tô quase quebrando todas as roupinhas Falta só essa parte pra quebrar E até agora já foram 39 mil de TP Digamos que é uma farm um pouquinho roubada Se a gente souber direito Já tamo quase chegando a 40 mil, cara Ó, digamos que essa farm dê aí um papo de quase mil de TP por minuto Porque, ó, ó lá É isso mesmo, quase mil de TP por minuto essa farm dá, hein Tá quase acabando tudo, gente Falta só quebrar essas outras roupinhas Tá, duas já quebrou Falta a última Legal, nossa sobra sumiu e quebrou todas as roupinhas que eu tinha Vamos manter essa estratégia nossa em segredo O inimigo não pode saber Porque senão eles vão ficar fortes muito rápido também, cara Aí ficou ruim Machuquei todo meu corpo, mas tá bom Que importa o treinamento O bom é que treinando lá, eu não gasto carne nenhum Deixa eu pegar os meus itens que eu acabei esquecendo Que tem algumas carnes que eu vou estar usando aqui E vambora, que eu quero começar a tentar continuar o Mod Store Que tá muito difícil da gente conseguir E até agora eu não encontrei o Bioma de Earthstone, cara Eu tô andando pelo mapa inteiro e nada até agora Com esse TP que eu consegui Eu acho que eu vou desbloquear algumas coisinhas com o MND Nossa, pior que o MND tá ficando caro, tá Tá, gastei 40 mil com o MND Ih, vou ter que gastar mais 10 mil Gastei muito dinheiro com o MND, véi Eu tenho que comprar aqui O Potential Luck, que é uma coisa muito importante E eu tenho que comprar também o Jump São duas coisas muito importantes Eu acho que até o Fly eu vou comprar, cara Eis a questão Eu compro ou o Fly ou a Superforma Superforma Comprei já Ai, tomara que eu não me arrependa Eu acho que talvez agora A gente consiga juntar o Super Sardim 3 Só que pra ver isso Eu vou afastar desse lugar Aqui é a Sefzone, então não dá pra gente brigar Vamos pra aquela direção dali Ah é Agora que eu comprei o nosso Potential Luck Eu vou conseguir 55% Ah lá, eu não tenho mais 50 Tenho 55 Isso dá pra aumentar muito a minha força E agora eu tenho um pulo bem mais alto Do que eu tava tendo Muito melhor Vamos testar pra ver se eu vou conseguir o Super Sardim 3 Vamos lá Super Sardim 1 Super Sardim 2 Super Sardim 3 E agora Na teoria era pra ter liberado o próximo Não? Ai que estranho, cara Por algum motivo O meu Sardim não tá sendo liberado Ó a esfera do dragão Deixa eu pegar elas Vamos ver se tem mais algumas Tem mais aqui do lado Caraca, tem muita esfera do dragão aqui perto Vou pegar todas Eu não sou bobo Obrigado pela esfera Eu tô com 7 de novo Vamos testar um negócio aqui então É, pelo visto eu não consigo enxergar Na outra Superforma O Sardim que eu queria Era o Sardim 3 Não esse Pior que não aparece nada aqui Pra eu mudar o Super Sardim 3 Será que eu tenho que comprar mais uma Superforma? Agora eu tô na dúvida Bom, na dúvida Eu vou evoluir um pouquinho O meu Dex E o meu Con E a minha Força Que eu já deveria ter feito isso faz tempo E por último Eu acho que eu vou evoluir o meu SPI Só que eu não tenho TP suficiente Pronto, evoluiu pouquinho SPI Eu gosto muito de evoluir o Dex Porque além dele aumentar a minha velocidade Eu também ganho mais defesa E isso é muito bom Vamos ver se agora eu tanko Esse Piccolo daí Véi Vamos lá, Superforma 1 Superforma 2 Deixa eu ver se dá pra trocar aqui Não dá pra trocar Então eu vou ter que evoluir assim mesmo Aê Beleza Ainda não dá pra trocar E eu não posso ter mais uma evolução Entendi Vamos ver se o Piccolo Aguenta comigo agora Ele ainda dá muito dano Tá, só comer Beleza, come Regenera Bate e come Cara, eu vou ter que brigar com ele assim Comendo e batendo Tá, tô escondido, velho Será que o Piccolo desespawnou? Aí desespawnou Rapaziada Não tanko o Piccolo Não tanko Ele tá muito forte Muito forte mesmo Se a minha Zenzula tivesse bugada E eu conseguisse comer Talvez daria Mas eu não tô conseguindo Tá muito forte E só tem ele pra gente fazer E a batalha final Contra aqui do torneio Eu deveria ter upado mais o meu Dex Pra falar a verdade Querem saber? Eu vou pegar um pouquinho mais de TP Eu tô batalhando aqui faz um tempinho já Tanto que eu tô quebrando as últimas roupas Só que tem um pequeno problema O meu cabelo tá ficando branco Eu acho que eu vou parar de treinar um pouquinho Porque isso tá carretando E eu ficar velho, cara Se eu ficar velho é ruim Eu vou até tirar essas roupinhas aqui já E eu acho que eu vou sair desse lugar por enquanto Essa é a desvantagem da sala do tempo Dois dias que você passa ali É equivalente a dois anos E eu acho que é literalmente isso Que aconteceu comigo Olha isso aqui Tá parecendo que eu sou um velho Mas eu já consegui joltar 29 mil de TP De qualquer forma Eu tenho que ver como é que eu faço Pra voltar a ser adolescente de novo, cara Adolescente não adulto Cara, eu já evolui a super forma Pro nível 4 Eu tô achando que se eu conseguir virar o Osaro Olha lá Ai, não é lua cheia Eu vou ter que esperar até vir lua cheia Eu quero virar o Osaro Pra ver se eu consigo virar o Super Saiyan 4 Eu acho que eu vou ficar bem mais forte dessa forma Porque assim eu tô dando pouco dano, tá ligado? E eu tô vendo com o que eu vou gastar Esses 30 mil de TP Seria bom eu aumentar o meu potential luck Só que eu tenho que aumentar também A minha defesa, velho Posso colocar um pouquinho no com também Mas eu vou colocar na defesa de novo Quero ver eu tomar dano agora Vou ficar dentro aqui disso aqui, velho Até conseguir vir a lua Aê, já deu certo Como que eu sei? Tá vendo ali no canto esquerdo, lá em cima? Tá parecendo a lua Então eu quero dizer que é lua cheia Olha lá, é lua cheia mesmo Vamos lá então Primeiro eu vou me transformar no Osaro Aê, virei Osaro E vamos ver se realmente eu vou liberar o Super Saiyan 4 Porque eu já evoluii 4 vezes a super forma Vambora, Super Saiyan 1 E se eu apertar de novo Vai, 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 vai Vira o Super Saiyan 4 Ai, cara, não virou Nossa, eu vou ter que pegar um pouquinho mais de TP, velho Eu acho que se eu evolui isso aqui Mais uma vez Eu consigo liberar a super forma Que eu falei pra vocês Do Super Saiyan 4 Mas beleza, vamos lá Tá na hora Daí a gente conseguir derrotar esse Piccolo Bora virar o Super Saiyan 3 aqui já Pronto, virei E eu dou 250 de dano E tenho 500 de defesa Se eu não conseguir derrotar ele com isso, cara Eu largo mão Nossa, ele me dá muito dano ainda, velho É chato isso demais Tá, ele vai teleportar na minha cara, eu acho Tacou aqui, velho Tá, agora eu corro dele E vai me tacar aqui, provavelmente Deixa eu comer aqui, carninha Derrotei? Derrotei? Eu acho que eu derrotei, velho Eu tava fazendo uma tática De ficar dentro do buraco E batendo nele assim Eu acho que eu derrotei, deixa eu ver Super Protect Derrotei, derrotei Deu, deu Piccolo Ganhei mais um pouquinho de TP Eu vou colocar no meu com aqui agora Vamos ver se vai dar certo de novo essa estratégia Eu tenho que invocar ele aqui Fazer ele ficar de longe Nossa senhora, esse aqui não vai dar muito certo, não Tá, ele é bem mais fraco do que o outro Pra falar a verdade, tá Cara, eu acho que dá pra derrotar esse Dá não, vambora, galera, vambora Véi, consegui fugir dele Tive que gastar uma senzu aqui Mas agora eu tô vivo Galera, não tá dando Eu vou ter que ir lá naquela torre, véi Vou ter que farmar mais um pouco O único problema é essa parada dos dias aí, véi Eu tô ficando velho Quero nem saber, véi Olha lá o gão Acabou de sair do treinamento também Eu não tô nem aí Eu vou ficar treinando aqui até eu ficar velhão mesmo Mas eu volto pro próximo vídeo com no mínimo 100 mil de TP É, lembra que eu falei pra vocês Que se eu ficasse muito tempo treinando na sala do tempo Eu ficaria velho? Então, gente Eu fiquei aqui alguns diazinhos E eu tô com 32 dias e 9 9 anos? Que? Eu não sei como é que significa esse tempo aqui do Manicor Mas o que significa é que eu tô de cabelo branco Quer dizer que eu sou muito velho E ser velho aqui no jogo não é uma boa ideia Porque a gente fica bem mais fraco Mas eu descobri uma forma que dá pra gente voltar a ser jovem E olha que detalhe Eu consegui 126 mil de TP E outra coisa Eu tenho umas novidades que foram modificadas aqui na série Antes de eu mostrar pra vocês Deixa eu descer ali E tentar chamar o Shenlong Pra ele me ajudar a voltar a ser jovem de novo Não aguento mais ser velho, cara O negócio é o seguinte Pelo que me falaram Eu tenho que usar o Shenlong pra pegar Yong, né? Eu tenho que voltar a ser jovem Aí eu venho aqui, clico no meio E Shenlong, cadê? Eu quero viver... Yong Aqui, eu want me Yong Ah tá, isso aqui é tipo Eu quero ser velho, eu quero ser criança Eu quero ser jovem Ué, mas eu não voltei a ser jovem Eu ainda tô de cabelo Ah, voltei! Haha! Que beleza, velho! Nossa, eu achei que eu ia ficar como velho pra sempre Mas não é só isso que mudou nesse episódio A gente mudou algumas configurações E agora a gente consegue farmar muito com o Concentrate Olha isso daqui O Concentrate tá bem melhor do que tava antes Só que ele tem um limite muito alto Então, tipo assim, é bem demorado pra conseguir Mas olha só Dá pra farmar muito TP dessa forma Peguei 60 mil de TP E nesse outro de baixo Também mudou umas coisinhas Só que esse aqui é mais chatinho da gente conseguir Mas dá pra pegar um pouquinho, ó Vamos lá Eu vou tentar errar o menos possível de vezes Vamos seguido Que assim a gente ganha bem mais TP do que eu vou ganhar Se eu continuar errando E eu descobri uma tática muito boa Caso eu erre uma vez Ao invés de eu continuar no erro Eu deixo ela e volto Se eu errar, vocês vão entender Mas por aquilo que pareça, eu não tô errando, cara Olha lá, errei, ó Eu deixo passar um Agora eu volto Tá vendo? É porque meio que buga Quando eu fico dessa forma Mas tá bom Mais um pouquinho de TP 8 mil E nesse episódio Eu ainda vou liberar com vocês A forma do Super Saiyajin 4 Pra liberar ela Eu vou precisar evoluir a Super Forma Eu acho que eu vou até fazer isso daqui Que pode ser uma ótima ideia Vamos lá Super Forma nível 5 E agora vamos ver Ó, liberou duas coisas aqui já Tem o Super Saiyajin 2 Pera aí Eu acho que isso aqui na verdade Pode ser o Super Saiyajin 3 direto já, tá? Vamos lá Super Saiyajin é da nível 1 2 Ai, eu preciso de mais uma evolução Tá, ainda não foi a evolução que eu quero pegar com vocês hoje A próxima é 120 mil Tá, vamos gastar Ó, por incrível que pareça Dá pra gente comprar Tá, Super Forma nível 6 Então agora se eu apertar G na teoria É pra eu virar o Super Saiyajin 3 Ai, papido Tá, a gente conseguiu virar o Super Saiyajin 3 E eu tô muito forte, cara Olha isso aqui, o meu dano Cê tá doido Pera aí, eu acho que agora eu consigo derrotar o Piccolo, hein Será que eu consigo? Dá pra derrotar muito o Piccolo, véi Não, agora eu consigo de bunha, véi Cê tá maluco Ele nem encostou em mim Tá, a gente tá ainda na saga do Piccolo Jr Eita, rapaz A gente começou a saga Z finalmente A primeira parte da saga Z é o Saiyajin 4 Cês já sabem disso Vamos derrotar todos eles Que são 6 no total Ai, vem cá E eles dão um TPzinho legal Quando a gente consegue derrotar eles Isso é muito bacana do Saiyajin Tá, ficou a noite E é a lua cheia É hora daí de fazer o teste que eu falei pra vocês Eu quero virar o Super Saiyajin 4 Só pegar isso daqui E a gente começou a saga do Saiyajin Isso aqui a gente já sabia como é que é Agora vem o Radies É o básico, vocês já conhecem Mas, o que que eu vou fazer? Deixa eu destransformar aqui agora Do Saiyajin lendário Eu vou virar o Osaru primeiro Porque na teoria Pra eu conseguir virar o Saiyajin 4 Eu preciso estar como Osaru E agora, se eu tiver com muita sorte Depois que eu me transformar a primeira vez A segunda Eu já me transformo em Super Saiyajin 4 Beleza? A primeira, agora a segunda Eu me transformo em Super Saiyajin Ai, ainda não dá, cara Ou será que é porque meu kit tá baixo? Não, eu ainda preciso de mais um nível, parece Tá, o próximo é 350 mil Nossa, é muito caro Tá, deixa eu derrotar o Radies Fica Radies Agora você não tá com não, parceiro Pode vir Cai dentro, cai dentro Véi Nossa, o Radies é forte Mas eu derrotei ele Ainda conseguiu o Scalter Dá pra usar esse Scalter? Dá pra usar Ó, se eu aperto uma tecla em específica Eu consigo ver Algumas coisas interessantes Sobre o mapa Deixa eu ver se eu ver Esse zumbi que aparece sobre ele Ó, ó, tá perto O Scalter até que é legal, cara Mas eu vou deixar ele guardado Que eu não vou usar ele agora não Uma coisa que eu acho que eu vou comprar também Que é bom É o Fly A gente precisa muito dele Tá, como por enquanto Eu não consigo usar o Osaru Eu vou continuar como Super Saiyajin lendário Pronto Virei o Sardin lendário 3 E por sinal É muito mais forte Tá, o complicado é que o meu SP O meu SP É descendo igual água, né Véi? Tá, eu vou fazer o seguinte Deixa eu fazer aqui um pouquinho mais de Concentration Pra eu pegar uma quantidade de TP E a gente conseguir evoluir O nosso SPI Tá ligado? E a gente vai atrás de encontrar O bioma dos dinossauros Que eu falei pra vocês Eu já sei onde tá a coordenada deles Eu cacei, cacei, cacei Encontrei Finalmente Beleza Eu vou montar aqui um pouquinho O nosso SPI Eu vou encher completo aqui o meu Ki Vamos fazer o teste Pra ver se o nosso SPI Tá descendo rápido ainda Tá, tá assim agora Tá, ainda tá descendo rápido Eu tenho que boler mais uma vez Pronto Cara, ainda tá ele descendo muito rápido Eu acho que eu vou ter que gastar Mais um pouquinho no SPI Gastei tudo Nada não E agora a gente vai lá pro bioma Dos dinossauros Finalmente Esse bioma pode parecer impossível de encontrar Mas vocês acreditam que ele tava pertinho da minha casa? Eu fiquei até com raiva disso O que eu vim aqui procurar É as carnes e dinossauros Eu até peguei aqui Uma fornalha E fiz umas ferramentas novas E vou precisar só de madeira Pra esquentar as carnes Ele só tem que aparecer Porque eu não tô vendo nenhum dinossauro por aqui Ué, é esse bioma Como eu não tô encontrando os dinossauros Eu vou pegar um pouco de madeira Porque eu vou precisar Pra assar as carnes deles Tá, eu acho que com essa quantidade Tá ótimo A gente consegue assar Umas carninhas aí pelo menos Agora o problema é Aonde tá esses dinossauros Malditos Que eu não tô encontrando eles Pra falar a verdade Ih, encontrei Não creio, cara Finalmente encontrei os dinossauros Nesse negócio, véi Fortinho, tá Tá chatinho de derrotar Mas é bom que eles dão muito CP, tá vendo Eu vou focar muito no meu Dex, parceiro Vou deixar o meu Dex absurdo Ah, e eu tenho que aumentar O meu potencial aqui também Peraí Cês tão vendo o que eu tô vendo também? Olha ali em cima Tem um cara ali em cima, velho Como é que ele controla o bioma de dinossauro Tão rápido também? Eu não vou mostrar pra ele Que eu tenho a forma do saiyajin lendário Ué, cadê ele tava aqui? Opa, tô vendo É o Rapoxo, então Ah, o que que cê tá fazendo aqui? Ah, o concorrente Ah, o recalcado aqui Ah, o que que cê tá animando, ó Ó, acerta que eu também te acerto, filho Eu cheguei primeiro aqui, hein Mano, então já tô Ih Mas tá caçando dragão É dragão, não Dinossauro O que que cê tá fazendo aqui, velho? Agora é sério Eu tô farmando os dinossauros, mano Vai dar bastante TP Bastante, tá? Quero ver eu se roubando os dinossauros não, hein Mano Ah, gente, até Você pode até ser meu rival Mas poderia achar aqui E ajudar a achar alguns, viu? Não, não, nada disso não É que é inimigo Pra que que eu vou te dar inimigo? Ah, beleza, então Vai levar a sério, então Lógico Eu nem vou falar onde eu tava achando os meus mesmo, então Ah, é? É, oi Pode vazar daqui, ali, ó Eu já achei um Eu não vou te seguir, então, não Ah, então tchau Não me segue, não Aqui, ó Eu achei Mas esse robô aqui dropa o que? Dropa o mesmo? E cadê teu time? Por que você tem separado dele? Ah, ele foi Foi dormir Meu time, ele foi almoçar Eu tô só esperando ele chegar Pra eu mostrar pra ele O bioma de dinossauro Você tá achando que eu vou guardar só pra mim, né? Eu também vou falar pro meu time, meu parceiro Você tá achando o que? Cara, ainda bem que ele não viu que eu tenho a forma lendária Eu vou deixar no segredo e vou formar carnes Com essas carnes que eu tô pegando Vocês vão ver o quanto vai ficar mais fácil de batalhar com os caras Já vou até fazer o seguinte Tem alguns dinossauros pra lá Eu vou colocar a minha fornalha aqui E já vou deixar assando É, vamos formar um pouquinho de dinossauro aqui, cara Quanto mais eu formar, melhor Enquanto as carnes estão assando aqui Eu vou fazer um pouquinho mais de concentration Ó Entramos na próxima saga, gente A saga dos Sayajins Raditz lhe disse que há mais dois Sayajins a caminho Mais poderosos do que ele Pera aí, mas eu nem derrotei o Raditz ainda Ó, eu vou ter que conseguir Essa carne, cara Gatercooked dinossauro É essa aqui? Não, essa aqui é a big Eu vou ter que conseguir essa outra E Saibamage de novo, tá? Esse outro aqui deve ser de dinossauro bem maior Aqueles grandão, grandão mesmo Porque esses daqui, ó É os pequenininhos Esse aqui a gente derrota fácil Olha lá, e pega essa carne Agora o dinossauro grandão, grandão mesmo Eu acho que eu não vou conseguir agora não Vou esperar assar isso daqui Enquanto isso eu vou sair atrás do grandão A missão era bem simples, cara Era só pegar as carnes assadas Nem precisava de outra carne Tá, deixa eu fazer um pouquinho aqui Antes de derrotar o Saibamage Concentration Porque eu preciso upar algumas coisinhas Aproveitando que tá a noite Eu acho que eu vou tentar pegar o Super Saiyan 4 Será que dá? Ó, olha esse cara me tacando o poderzinho Ah, ele tá ferrado Se ele vier, ele vai tomar Vamos acertar ele, vai Olha lá, querendo fugir Não vai não, meu parceiro Toma Ah, mas eu vou pegar ele Olha ele correndo Sorte que eu não posso bater nele ainda Senão eu pegar ele na pancada agora E eu consegui 50 mil de TP Eu tenho que conseguir 350 mil Dá pra fazer um pouquinho mais de Concentration aqui Pra falar a verdade Ah, já consegui 100 mil de TP Já, já eu consigo pegar o Super Saiyan 4 Como eu preciso de 350 mil Eu vou pegar uns 370 Porque já dá a quantidade certa Pronto, Clã em TP Agora eu posso vir aqui e comprar 2 MND E eu posso comprar a Super Forma Máxima Eu tenho certeza agora que se eu virar o Osaru Eu consigo virar o Super Saiyan 4 Ou já consigo virar o Super Saiyan 4 direto Não, eu tenho que liberar ainda Então vamos virar o Osaru primeiro Aê, viramos o Osaru Agora eu tenho que simplesmente evoluir O meu Saiyan 1 vez 2 vezes E na teoria Eu viro com o Super Saiyan 4 Meu parceiro Eu já vou embolir até um pouquinho o meu SPI Pra não cair tão rápido Igual tá caindo, velho Porque olha a velocidade que tá caindo o negócio Tá caindo muito rápido E essa carne lá Enche tudo o meu negócio Você é louco? Essa carne é muito boa Tá, eu tenho 16 mil Eu acho que eu vou liberar esse dinheirinho Mais pra frente Pra eu comprar um Fly Ou alguma coisinha Na verdade eu vou fazer isso aqui agora Só vou derrotar Esse Saiba Mense aqui agora Vem, Saiba Mense Agora eu sou o Super Saiyan 4 E se você não vai aguentar não E se você não vai aguentar não E se você não vai aguentar não Esse Saiba Mense aqui é mais forte que eu, hein gente Olha, eu não tô mandando pra eles Mas eles também não tão mandando direito pra mim Será que a minha força tá abaixo Ou é a defesa deles que tá alta demais Pro meu poder Enfim De qualquer forma Eu vou ter que derrotar eles aqui E passamos para a próxima saga Ixi, agora chegou os dois Saiyajins Já chegou o Nap e o Vegeta, velho Caraca, eu acho que eu não vou fazer essa saga agora com eles não Eu vou precisar primeiro aprender um voo Só assim não dá certo, cara Sem um voo eu vou perder muito feio Eu posso treinar com a minha sombra Vamos ver se eu ganho muito TP treinando com a minha sombra aqui agora Sem ser lá em cima Eu derroto a minha sombra muito fácil Não era pra ter acontecido isso Eu tenho que deixar ela com 5% de vida É, eu acho que eu vou comprar o Fly Para eu fazer isso eu vou vir falar com ele aqui Lared Skills e o Fly Eu preciso de 20 de TP, cara De MND na verdade Dá pra comprar eu acho Um, dois E agora eu vou precisar de... Pronto, comprei o Fly Aê Nossa senhora, eu vou muito rápido, velho Caraca, meu irmão Eu vou é muito rápido Aí sim, gostei E eu também poderia dar uma evoluída no nosso Potential Unluck Porque eu acho que eu não vou conseguir derrotar eles dessa forma Antes de eu brigar com o Vegeta e o Nappa Eu vou fazer um pouquinho mais de Concentration Já tá acabando meu limite Só pra gente conseguir pelo menos Juntar um TPzinho Aê, peguei uma quantidade legal de TP Agora a gente pode colocar Um, dois Na vida Um, dois No Dex Um, dois Na força E eu acho que eu vou pôr um pouquinho do nosso Potential Unluck também Vou liberar o meu poder máximo Vamos lá Poder máximo Dois Três Quatro Uh, falta um pouquinho pra liberar o resto Eu vou tentar liberar o resto de uma vez Vamos lá 5 Tá, daqui a pouquinho a gente coloca isso no 100% E agora Se eu colocar o meu C pra carregar A minha força vai até 75% Meus caros Se eu conseguir evoluir mais um pouquinho Eu acho que ela fica melhor Mas eu acho que eu não vou ter dinheiro pra isso Na verdade eu vou ter dinheiro pra isso Potential Unluck É, eu preciso de 600 TP Agora sim eu venho aqui E evoluo o meu Potential Unluck Agora vai pra 80% né Exato Haha Chegou a hora da gente ficar muito forte Eu vou tentar brigar agora Contra o querido, o Vegeta e o Nappa Só que eu acho que vai ser bem difícil Não é, vai ser tão fácil da forma que eu tô imaginando Tá, foca o Nappa primeiro Já foi o Nappa Agora afasta Vem Vegeta Cai dentro Vem pro fight Toma na boca Já foi Acabamos com o Vegeta O Super Saiyan 4 é muito roubado A gente passou pra próxima fase Agora a gente vai pra dimensão da Namek Vegeta escapou Viaje para a Namekusei Se você quer um desafio maior Você vai conseguir lá Rapaz Eu quero um desafio melhor Maior na verdade né A gente vai ter que então Pra Namek Onde o Vegeta está E detalhe Nesse lugar que eu tô A gente consegue encontrar As esferas do dragão Mas não esferas comum A gente consegue encontrar As super esferas do dragão Tirando que aqui a gente consegue Encontrar os genossauros Bem mais fácil Ou seja Farm de carne infinita Vamos ver quantas carnes Eu farm aqui rapidinho Já consegui 6 7 carnes Em pouquíssimo tempo Vale a pena Não vale? Depois eu farm com isso Bom Cheguei aqui agora Do planeta de Namek E tem a nave do Freeza Ali do lado rapaz Olha lá ó A nave do Freeza O que será que tem ali Dentro de interessante? Olha o Freeza tá aqui Só que eu acho que só pode Comprar as coisas com ele Quem é do mal É Eu não sou do mal Então eu não consigo comprar nada Essa água aqui é ótima Pra treinamento Depois a gente pode vir pra cá E que pra cá Eu acho que não vai ter nada Secreto não Olha o tamanho Daquele dinossauro Meu parceiro Eu acho que é ele Que dropa aquela carne gigantesca Acertar um ataque de Kinele Toma! Tá eu errei feiamente feio O ataque de Kinele Eu tô meio até envergonhado por isso Olha Ganhei até uma coquista Por derrotar ele A coquista me deu 100 TP Eu já vou usar já Eu sou bobo Próxima missão Soldados estão em toda a parte De Namekusei De onde eles vêm e por quê? Tá agora a gente vai ter que derrotar Os soldados do Freeza galera Cara são muitos Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado Vamos usar aqui o nosso ataque de Kinele Que eles voam também E Bei! Tá errei feio Vamos derrotar eles aqui Antes que eles se derrotem Legal Fui desconectado pelo servidor Tá eu não posso voar com eles então Porque estão desconectados Vamos brigar com eles aqui no chão Mas a vida tá acabando muito rápido Tá falta só o 3 pra derrotar aqui Vai você também Foi! Derrotamos todos eu acho Aê! Caraca conseguimos O que é isso? Mais forte que eu? De jeito nenhum Não há ninguém mais forte A gente vai ter que derrotar o Cui Eu lembro desse cara tá Ele é bem chatinho Mas da forma que eu tô aqui Eu acho que eu consigo derrotar ele Esse cara ele é bem chato A gente derrotou Tá vendo? Se você se atreve Estou aqui Eu sou o mais forte O Dodori mais forte O Dodori amou fraquinho véi Já foi Parece que Zarbom deve lutar Ou será morto por Freeza Bem Ele será morto de qualquer maneira Se estiver no seu caminho O Zarbom também não é muito forte não Tá? Pra falar a verdade Eles ficam fortes lá no final Agora eles são bem fraquinhos Agora as tropas Das forças Não sei o que Gnil Não esqueci o nome Mas é as tropas do Gnil Cara Eles são bem fortes Pra falar a verdade Principalmente o Gnil É forte não Eles são pilantras É mano Essa é a palavra verdadeira Pra usar contra eles Cara e o legal Que vem todos juntos agora Antigamente não era assim Era um por de cada vez Vem você aqui Pra acabar contigo velho Toma Até brotou um dinossauro do nada aqui Valeu pela carne dinossauro Essa saga aqui é um pouquinho mais complexa Ela é um pouquinho mais complexa e demorada Só que eu acho que eu vou ter que evoluir um pouquinho mais Que eu tô forte E eu também tô pensando em pegar O Kamehameha Ou alguma skill melhor Então bora voltar pra terra Depois a gente continua as missões Agora que a gente tem o voo Tá tudo muito mais fácil Tudo muito mais rápido de fazer Eu tô com seis sementes dos deuses Eu comecei a juntar elas Porque a gente vai usar em batalhas Que eu não consigo vencer Deixa eu só vir aqui dentro Da sala do tempo Que eu tenho que mostrar uma ideia É só tem um pequeno problema meus caros Eu tô tentando entrar aqui no portal E por algum motivo Eu tô barrado de entrar nele Deixa eu ver como é que tá a minha vida Agora que eu voltei a ser jovem Eu tô com cinco dias Eu voltei a ser jovem Agora eu não entendi Foi nada viu Ae consegui entrar Eu vou transformar essa farm Em uma farm super roubada E agora eu vou simplesmente Reformular a farm de TP E fazer ela ficar bem mais roubada Que ela tá Pronto a farm tá feita O que que acontece Eu vou entrar aqui dentro E vou bater na sombra apenas aqui Eu vou testar pra ver se vai dar certo Shadow dummy Tá vamos fazer a sombra ficar aqui embaixo É vou ter que fazer umas mudanças Pronto dessa forma Eu vou conseguir farmar muito mais Do que eu tava farmando Só nesse tempo Antes de eu começar o vídeo Eu já farmei 440 mil de TP E não para por aí Deixa eu pegar as minhas carnes E eu também já consegui encontrar Duas super esferas do dragão de Namek Falando de Namek Eu tenho que voltar pra lá agora Agora que eu cheguei aqui A gente vai ter que encontrar Algumas esferas do dragão Agora que a gente tá com voo Vai ser muito mais rápido Eu vi aqui em Namek Que é esse planeta Porque eu preciso encontrar Mais cinco super esferas do dragão Que são essas daqui Pra quem não sabe Elas são bem grandes mesmo E eu tenho duas Como vocês podem ver Mas eu quero encontrar muito mais E voando Dessa forma que eu tô Eu consigo chegar muito rápido nos lugares Só que pra ficar mais fácil ainda Eu vou usar o nosso radar Porque assim a gente consegue Encontrar as esferas E também ao mesmo tempo Voando Sem perder tempo nenhum E daí em diante O meu objetivo Era simplesmente encontrar Mais cinco super esferas do dragão E foi exatamente o que eu fiz Agora é a hora Já consegui juntar Todas as sete super esferas do dragão E é o mesmo esquema Mas a gente não vai invocar O Xenlong Se eu não estiver errado O dragão de Namek É o Porunga O nome dele eu acho Olha só como é que ele é Ele é o Xenlong Só que é Xenpato Olha lá É o Porunga mesmo A gente tem três pedidos O que eu posso estar pedindo Cara, eu acho que vou pegar a Senzu Pronto, peguei mais nove Senzus Agora eu posso fazer o seguinte Eu tô com muito TP Então eu vou me transformar Em Super Saiyajin 4 Lembrando que eu desbloquei Essa forma ontem Então creio eu Que eu posso transformar Nela direto agora Tá, Super Saiyajin 4 Então se eu carregar O nosso G aqui Provavelmente eu já viro O Super Saiyajin 4 direto Que é bem, bem mais forte Eu vou gastar uma quantidade Bem alta aqui no meu SPI Pro meu SPI não ficar caindo Igual tá caindo ali agora Olha a velocidade que tá caindo, velho Tá, isso não é normal Não era pra tá caindo assim Eu vou gastar mais um pouquinho de SPI Tô nem aí, velho Quanto menos SPI cair, melhor Tá, eu já evoluí Nossa Super Forma Eu acho que eu vou gastar Um pouquinho do TP Que eu tenho em MND Porque eu vou evoluir O nosso Potential Luck Pra eu pegar 100% do meu poder Vamos lá Nível 8, nível 9 E mais um nível A gente evolui Coloquei o meu Potential Luck No nível máximo Se eu carregar agora com o C Eu vou colocar o meu Ki No máximo Que é o 100% Agora do 1300 de dano O que é muito absurdo E depois disso Eu literalmente usei os meus TPs Pra evoluir os meus status Se eu falar pra vocês Eu gastei a maioria dos meus TPs Só com o Fly Será que o voo agora tá rápido? Meu Deus É, eu acho que tá rápido demais até Pra falar a verdade pra vocês E o nosso modo de história A gente parou na saga do Frieza A gente vai dar início nela na verdade Saga Frieza Ele não vai perdoar Você destruiu meus planos Minha força Meu desejo E agora Como você gostaria de ser morto? Ah Você tem certeza que vai conseguir me matar, Frieza? Conseguimos derrotar o Frieza No caso Esse daqui Foi só o primeiro Frieza Eu vou pegar aqui uma missão E pra continuar a saga A gente vai ter que voltar lá pra terra Que é onde eu tava no começo E pra isso Eu vou usar a nossa nave diga Aonde está a terra Vambora pra terra Pronto Voltei aqui pra terra Eu ainda consigo fazer o nosso Concentrate Eu acho que eu vou até fazer ele Pra gente conseguir liberar um pouquinho de TP Eu posso fazer tanto esse daqui Quanto o outro Farmei 130 mil Acho que tá ótimo Eu vou usar esses TP Se eu acabei de ganhar Para evoluir uma coisa bem útil Que é o Kisense Com esse Kisense Eu consigo enxergar a vida dos mobs Tá A vida dele é o que fica lá no direito Então eu consigo enxergar de verdade Com isso Eu acho que eu tenho tudo pronto Pra eu continuar a saga do Frieza Quem que vai ser o próximo pra gente derrotar? São os soldados do Frieza Agora o Frieza vai invadir a terra, né? E eu vou brigar contra os soldados dele Deixa eu testar o meu ataque de Ki Pra ver se eu tô realmente forte Eu vou pegar aqui E vou carregar o meu ataque de Ki Pra ver se meu dano vai destruir todos eles Tomou E toma É Tirou metade da vida Não derrotou Mas tirou metade da vida Vou acabar com vocês todos, meus parceiros Toma Vocês são fracos Já vai embora Volta pro Frieza Pronto Conseguimos derrotar todos aqui E eu acho que depois seria até uma boa Eu comprar algumas skills E se eu fizesse isso agora? A gente pode ir ali no Vegeta E comprar algumas skills legal, hein? O que vocês acham? Aqui, técnicas Big Bang Posso comprar o Final Flash Galeck Gun E Power Ball Que eu posso virar o Osara em qualquer hora Será que o Tranks me vende algumas também? O Kamehameha Burn Attack Hehe Eu vim aqui na casa do Kamehame rapidinho Porque eu quero fazer uma coisa Que eu não fiz até agora Que é comprar o nosso Kamehameha Agora que meu voo tá super roubado A gente consegue chegar nos lugares bem rapidinho Aonde que era a ilha que eu tinha ficado? Que tava a casa do Goku Era em algum lugar por aqui Creio eu que seja pra cá Olha lá, encontrei Aqui que fica a casa do Goku Deixa eu falar com ele Porque eu vou comprar o Kamehameha Olha só Por algum motivo eu não consigo usar as minhas técnicas Eu não consigo comprar mais Eu acho que esse é o limite que eu posso comprar Caraca Olha que legal E esse dá um danão, tá? Tem esse ataque de Ki também Que é o do Vegeta provavelmente E por último temos esse Que também pode ser o do Vegeta Que é muito forte Eu acho que eu vou ter que liberar algumas técnicas Antes da gente comprar mais ataques de Ki Então, vou gastar meu dinheiro aqui no MND E eu vou comprar agora Esse Ki First Eu acho que talvez seja isso Que é envolvendo o Ki, né? Vamos pegar um pouquinho de TP aqui da missão E agora dá pra comprar Ki First Legal Vamos ver se consigo comprar agora o Kamehameha Tá Por algum motivo eu não tô conseguindo comprar o Kamehameha Depois eu descubro o porquê Eu vou pra esse canto aqui agora Pra eu continuar a saga do Frieza Parece que a saga do Frieza vai ser um pouquinho grande Então eu vou derrotar o máximo possível Agora eu vou brigar contra o Frieza E o pai dele se não estiver errado Ambos são bem fortes, tá? Mas eu tô muito forte também Então eu consigo derrotar os dois Tá, deixa eu curar aqui com a Senzu E vou voltar pra briga Toma, Frieza Já acabei contigo Limpei meu inventário Deixei só o que eu vou precisar usar pra fazer a missão Vamos pra próxima já Tá, nessa daqui eu vou ter que evoluir pra Super Sardin Inclusive, eu já tô evoluindo então Vamos evoluir pra Super Sardin Só pra completar a missão que tá pedindo Pronto Evolui pra quatro Ixi, eu tenho que evoluir pra Super Sardin mesmo Então eu venho aqui e transformo Ah, pronto Super Sardin Vou ter que ir lá conversar com o Mestre Kamehameha agora É a próxima fase Se não estiver bem errado O Mestre Kamehameha ficava pra essa direção daqui Pelo que eu me lembro Eu sei que é dentro da água Isso aí é mitido, tá? Cadê a casa desse velho? Achei Opa, tudo bom, Mestre Kamehameha? Ah, o que eu tenho que conversar Esse daqui, não o outro Isso é terrível Parece que algo mais aterrorizante do que Frieza virá em um futuro próximo Você poderia olhar para mim? Rapaz O que pode ser mais perigoso que o Frieza, pra falar a verdade? A missão pediu pra gente vir aqui no Dirtstone Eu já tô Ah, os androides Tá, antes disso Deixa eu me transformar aqui em Super Sardin 4, né? Eu tenho quase certeza que o Super Sardin 1 Não aguenta nem um pouquinho com os... né? Os androides, no caso Ah, virei Tá, meu poder agora tá bem maior Vamos ver se eles são realmente tão fortes assim Ó, me tiram um dano, mas não é uma coisa tão absurda A gente consegue acabar com eles E se eu tiver com pouca vida, a gente come uma semente dos deuses Deixa eu pegar você Aí, já acabei com o primeiro Cadê o outro? Tá aqui na minha frente Toma Tá, vamos comer pra gente recuperar a vida Ele errou o ataque de que dele Hora de acertar o meu, então Fica parado aí, meu parceiro Toma Vou usar esse próximo aqui Toma Boa Acabamos com ele, velho Caraca, ele tava fortinho, pra falar a verdade Vamos parar a próxima história da saga Agora a gente vai ter que ir lá pra dimensão Lá pra sala do tempo Mais androides? Aquele cara número 20 fugiu Ele lhe contou algo sobre os androides 17 e 18 Ele disse que eles são muito mais fortes do que ele Bom, vamos lá pra sala do tempo Na teoria, a gente tem que treinar aqui Pronto Aqui se passou dois anos Que a gente tava treinando pra brigar contra o céu E a batalha vai acontecer lá no bioma de planes É até pra isso que eu preciso ir Ah, na verdade já tem um bioma de planes aqui embaixo Não preciso nem sair daqui de lado Doutor Gerro Era o androide 20 Parece que os androides foram ativados E um deles quer lutar Lute contra o androide Ah, então não era o céu O céu, ele é só o céu mesmo Ele não é o androide 20 Eu me confundi total A androide 18 não tá tão forte assim A gente consegue derrotá-lo aqui agora Mas depois ela pode ser o criante de um problema Que ela vai ser a minha vida 400 de vida Foi embora muito rápido Agora é o céu Caraca, direto assim o céu, véi Mas é a primeira evolução dele, né? Vamos ver se ele tá forte Olha lá, a primeira evolução dele Ele tá um pouquinho fraco Então é mais de boa da gente brigar contra ele Calma, eu vou focar nele E vou usar o ataque de Ki Tá lêêê Tá, eu errei o ataque de Ki nele Filho da mãe, ele desviou Vamos comer um pouco Tá bem mais forte que ele tava antes, galera Vamos comer carne que ele teleporta Vem, carneto Toma, toma, toma Foi pra ele Vai, vamos comer mais um pouco Só mais um pouquinho A gente derrota ele Boa, acabamos com o céu Só que eu acho que ainda não era a evolução máxima dele Mas eu vou pegar esse TP que a gente gastou aqui agora E vou farmar mais um pouquinho aqui no Concentration Porque eu tenho que ficar mais forte Só aquilo ali, véi Já me mostrou que o céu tá bem mais forte que eu Mas 100 mil eu acho que já é o suficiente Pra dar uma evoluída No Codex STR Melhor coisa a se fazer Ou pra esses três Hora da batalha Só que dessa vez eu vou ter que ir lá no Biomotivistone O Android 16 e 17 O Android 16 aqui, ó É o que eu mais gosto Ele é bonzinho demais o 16 É uma pena que o final dele é trágico Já o Android 17 Eu só gosto dele no Dragon Ball Super Porque antes eu não gostava não Pra falar a verdade Derrotei ele E ele me deu uma botinha Botinha no Android 17 Equipei Não tô perdendo nada mesmo Agora sim O céu absorveu o Android 17 E agora eu vou ter que derrotar o céu Como ele absorveu o Android 17 Isso quer dizer que ele tá bem mais forte do que ele tava antes Então é bom a gente tomar um pouco de cuidado E não ficar desafiando ele da forma que ele tá Porque o bichão tá muito mais forte Sempre comer Ué, era só isso, céu? Mas tá bom Agora a nossa próxima missão é evoluir pra Super Saiyajin 2 Isso é fácil É só apertar a G Que eu copiei a tua missão Super Saiyajin 1 e Super Saiyajin 2 Completamos Agora a gente tem que brigar contra o Cell Júnior Uh, já tô com o Sardin 4 aqui A gente consegue derrotar eles, eu acho É, eles não são tão fortes como eu imaginei, cara Mas eles são muitos Então é preocupante Velho, eu vou ter que usar ataque de Tick neles Toma! Cara, eu vou fazer o seguinte Vou colocar um pouquinho em STR aqui Porque eu tô dando muito dano Pouco dano neles, velho Eles não tão morrendo, olha isso E são Cell Júnior Eles não são tão fortes É, uma coisa é verdade Meu dano tá muito baixo Eu vou ter que melhorar esse dano aqui Vem, toma aí, Cell Falta o último, finalmente Cabei Caraca, que dificuldade pra derrotar o Cell Júnior Agora eu vou derrotar o Cell de verdade Eu vou ter que aumentar meu dano Eu tô dando pouquíssimo dano, velho Tá, o Cell de verdade aqui O negócio já começou a ficar diferente É só eu deixar ele me acertar Comer aqui uma carninha Ele teleporta e me taca ataca de Ki Tem que tomar cuidado com isso Eu faço, eu vou atacar ataca de Ki Ou vai teleportar, teleportou Errou o ataque de Ki Agora é só acabar com ele, galera Deixa ele fugir não Boa Cell Vai embora daqui Sai da terra A terra dá salva Pronto, acabamos a saga do Cell E pelo menos agora A gente vai começar a saga do Majin Buu Eu quero ficar literalmente invencível no Dragon Block C Porque a minha ideia é terminar a saga do Majin Buu o mais rápido possível Eu comecei a saga dele Falta até o início E pra eu conseguir esse plano de ficar imortal no Dragon Block C Eu vou precisar ter muita Senzu Que são as sementes dos deuses E eu tô aqui na rotina de juntar esferas do dragão Já tem até uma aqui embaixo que eu vou pegar Vem cá você Nada pra frente Tá, eu tenho que pegar mais três Tem mais uma aqui na frente Tem outra aqui perto Só que eu não tô achando Eu tô sendo atacado sem parar Não dá nem pra pensar, velho Será que tá indo na casa? Ah, tá aqui Deixa eu pegar ela Já foram seis E tem a última aqui embaixo Tá, eu consegui juntar 7, 14, 21 esferas Esferas do dragão de Namek E aí você me pergunta Por que você vai juntar elas? Eu vou chamar o Porunga Três vezes pra conseguir Senzu Vamos chamar a primeira Fala, Porunga Me dá aí três Senzu Segunda E terceira E esse foi o primeiro passo Pra eu ficar imortal no Dragon Block C Já tenho 21 sementes dos deuses Caso eu estiver morrendo em batalha Eu só dou um clique com o segundo botão do mouse E já revivo O próximo passo Vai ser fazer O Concentration Até chegar no máximo Vocês podem ver que ele resetou Isso porque todo dia O Concentration Reseta Só que dessa vez Eu vou tentar fazer Até eu conseguir o máximo E nessa brincadeira Eu consegui juntar Exatamente 749 mil De TP E antes de eu usar eles Pra distribuir Pra ficar mais forte Eu vou ter que voltar lá pra terra Porque a gente vai iniciar Nossa nova saga A saga do Majin Bu Quem cai Está avisando sobre problemas Urgentes Ele avisa que o malvado feiticeiro Babidi Está tentando reviver o maior mal Que o universo já conheceu Majin Bu Pare ele Você pode encontrar seu navio Em um bioma de planícies A gente vai ter que falar com o Babidi E pra fazer isso A gente vai ter que voltar Lá pra terra Porque eu tô em Namek Namek não é o lugar certo Olha que cagada Eu voltei pra terra E dei de cara Com outro bioma Engraçado é que um tempo atrás Eu não tava nem encontrando esse bioma Acabei de encontrar aqui Aonde o Babidi fica Ele fica dentro desse lugar Mas não é aqui na parte de cima Eu tenho que descer até ali embaixo Que é onde ele fica Parece que eu vou ter que conversar Com ele sobre alguma coisa Olha ele aqui Todo malvadão Impossível Eu não sinto nenhum mal de você Você deve ser destruído Tá, era isso que eu tinha que falar Com o Babidi Ah, já conversei Era isso E pra começar o nosso modo história Da saga Majin Bu A gente vai ter que derrotar o Pui Pui Ele não é tão forte Comparado ao Dabura E eu consegui pegar algumas carnes também Dos dinossauros lá de Namek Tá, pra gente fazer isso dar certo Eu vou ter que distribuir certinho A minha ideia é evoluir no máximo A super forma E as outras habilidades Só que eu não comprei todas E pra isso que eu vim aqui na torre Eu vou conversar com o Whis Ele me tem uma coisa Que eu preciso muito pegar Hehehe Exatamente Isso que eu quero conseguir com ele Só que antes de eu pegar Essa forma God A gente vai ter que comprar Aqui alguns MND Whis Me dê A forma God Meu parceiro E já vou aproveitar Eu vou avaliar A forma God Pro nível máximo Eu vou ter que comprar Muitos TP Porque só que ele não dá certo não Forma God Nível 2 Nível 3 Nível 4 Ih, já vou ler pro nível 3 o máximo Ah, eu vou ler isso aqui Ficha aqui então Tá, e provavelmente agora Se eu selecionar Que essa parte Encontrar a forma God Aqui Blue Se eu apertar G Ao invés de me transformar Pro Sardin Dario Eu me transformo Pro Super Sardin Blue Oh, tem o Super Sardin Chinka também Caraca, ele é muito forte Pra quem não sabe Vamos ver se ele vale mais pena Que o Super Sardin 4 Com o Chinka Eu dou 1200 de dano E 2400 de defesa Agora eu vou virar O Super Sardin 4 Ah não, tem o Super Sardin God Aqui também Não tem só o Blue não Vamos ver o Super Sardin 4 Se eu fico mais forte Tem pessoas que falam Que o Super Sardin 4 É bem mais forte Do que o Chinka E não é mentira Olha isso É quase o dobro Caraca, não faz nem sentido Vamos ver se algum deles Tem alguma habilidade Pra me dar Tá, o Vegeta Tem algumas habilidades Que vale a pena eu comprar aqui Eu vou comprar todas Eu vou comprar esse Dash E o Enderace Deve ser bom Vamos falar com o Tranks Pra ver se ele tem Alguma habilidade pra me dar também Defense Penetration E King Fuse Comprei também O King Fuse é legal Porque a gente consegue Dar mais dano Olha que legal Eu consigo selecionar ele Da minha mãozinha E eu posso trocar A forma dele Posso colocar Esse negócio muito da hora Aqui na minha mão E eu posso tirar Mas eu gosto de colocar Essa mãozinha Fica muito show, cara Olha isso E pra melhorar Pra eu não perder Muito o King Rápido Eu vou melhorar muito O meu SPI agora Até chegar em 150 mil E agora Eu posso falar pra vocês Que eu tô praticamente Invencível No Dragon Block C Vou só gastar um pouquinho Aqui em Dex Com a ISTR Pra ficar um pouquinho Mais forte, né Cês tá ligado Pronto Agora eu tô mais do que preparado Pra brigar Na saga do Bull Ou melhor dizendo Majibus Pronto Esperei ficar de dia Separei tudo que eu preciso Pra deixar no meu inventário E eu acho que eu tô preparado Pra encerrar a saga Do Majibu Começando com o Pui Pui Ele não deve ser tão forte assim não Porque o Pui Pui Pelo que eu me lembro Ele é fraquinho Lá na Neme Mas é bom a gente Tentar derrotar Beleza Já foi O próximo é o Yakon Que é aquele bicho verde Estranho Não é tão forte também Dá pra gente derrotar Sua mão Só focar certinho Que ele vai de EF Aqui pra gente E nem um Tanca Tá, peraí Isso é um problema Mas ele já me deu 200 de dano Isso é perigoso Olha na vida O próximo deve ser o Daburá Pelo visto E realmente é ele Eu vou ter que derrotar o Daburá Ele acho que vai ser um pouquinho Mais forte que o Yakon É, na real Tá até de boa De brigar contra o Daburá Tá, talvez não seja tão de boa Ele tirou mil de vida meu Ixi, eu vou ter que brigar Com o primeiro Majibu É o mais fraquinho Mas já é um perigoso Eu vou até aproveitar aqui ó Afastar um pouquinho Pra ele não conseguir Me acertar direto Porque ele dá muito dano E vou começar a comer Ixi, galera A parada começou a complicar Ele é forte O bicho é forte Ele é fraco não Mas já foi Consegui derrotar o primeiro Majibuzinho Deu certo Já bora pro segundo Tá, eu vou ter que virar Super Saiyajin 3 Que agora Que negócio fica louco, fi Nesse arco do anime Se eu não tiver errado O Goku, ele tá morto Só que ele volta Pra tentar ajudar o Gotranx, né Que é o Goten e o Tranks E agora a gente briga com a Majibu Vamos virar o Super Saiyajin 4 de novo Que é a forma mais forte Que a gente tem até então E vamos lá Tá, esse aqui já é um pouquinho Mais forte do que o outro Tem que tomar um pouco de cuidado Vou ficar de olho na minha vida Caso ele me dê muito dano Igual agora Ele deu o crítico A gente volta e consegue derrotar ele É só eu comendo de pouquinho em pouquinho Derrotamos Agora o próximo É o Super Majibu É o magrelinho Ele é forte, tá É bom a gente tomar um pouco de cuidado Será que agora Que ele absorve o Gohan Ou é depois? Ixi rapaz Tá me dando dano Tá, eu vou tentar evitar o máximo De usar a semente dos deuses Só quando eu realmente precisar E ele tem ataque de quê? É bom a gente tomar cuidado com ele Foi Derrotei Por enquanto tá bem tranquilo Mas agora Olha lá Super Majibu Gotenks É quando ele absorve os garotinhos Essa é a questão, cara Será que a gente consegue derrotar ele agora? Ai meu Deus Tá, tive que comer a semente dos deuses Ele tacou o ataque de Krimi Tirou minha vida inteira Se eu não tivesse a semente dos deuses Comigo teria sido o IDF Mas a gente conseguiu derrotar E agora é o Super Majibu Piccolo Ai meu Deus Cara, essa parte começa a ficar triste Porque ele começa a absorver todo mundo O próximo é o Gohan Se eu não tiver errado Mas a gente consegue derrotar ele Vem cá, filho da mãe Aê, já foi Tá começando a ficar complicado a situação Agora é o Ultimate É quando ele absorve o Gohan, né? Quando o Gohan pega a espada Z É nessa parte mesmo Aqui ele fica forte demais, tá? É bom eu tomar cuidado Porque o ataque dele Tá bem mais danudo do que antes Mas acho que eu tanto ele Nossa, tive que comer semente dos deuses O ataque de Krimi Ele zerou a minha vida, tá? Derrotei Caraca O ataque de Krimi Ele acabou comigo E agora? É o Kid Majibu O que eu acho mais perigoso de todos Quando ele é pequeno Então Eu acho mais perigoso ele Mas a gente consegue derrotar talvez Comer semente dos deuses Vem pra frente Vem pro fight Cai dentro, cai dentro Tu não toca não, meu parceiro Cara, tô tendo que comer sem parar Porque ele é muito forte Mas a gente consegue derrotar, eu acho É só a gente continuar aqui Atacando Foi, caraca Foi mais difícil do que eu imaginei, tá? Mas aí a gente conseguiu E aqui a gente finaliza O arco da Saga Boo É, tecnicamente a gente finaliza, né? Que agora o Boo fica do bem E agora a Saga do Bills Não creio que a gente vai iniciar a Saga do Bills já Tá, eu fiz o seguinte Cara, tive que ficar treinando um pouquinho No Concentration E juntei 1 milhão e 300 de TP Pra gente farmar Eu vou distribuir ele aqui no index no coin geral Porque sério A nossa vida tá bem, bem fraca E eu não tô tocando em ninguém Vou até aproveitar que eu evolui um pouquinho De SP e também de Will Pra eu conseguir dar um pouquinho mais de dano Nossos ataques de Ki Agora eu tenho no total 5.600 de vida Acho que dá pra tancar Porque a Saga do Bills Não é brincadeira não, tá? E olha isso Já começo brigando contra o Bills É mole Sério Só que esse Bills aqui é fraco Pra falar a verdade Então A gente consegue derrotar ele de boa É Esse é o primeiro Bills pelo menos Mas os próximos Vocês aguardem Porque é o Deus da Destruição Então eu não tenho que esperar menos Ixi Agora eu tenho que virar o Super Saiyajin God É nessa parte que a gente consegue liberar o Super Saiyajin God Com a junção de todos os Saiyajins E o BB Do Gohan também Pelo que eu me lembre Vamos lá, Super Saiyajin God Rapaz Pode ser não tão forte Mas ele é um dos mais lindos, tá? E agora que começa a verdadeira batalha O Bills fica super bolado Que não encontra o Saiyajin E aí eles tentam criar o Saiyajin lendário E agora sim começa a verdadeira batalha, filho O negócio vai ficar tenso O Bills vai ficar louco Tem que tomar cuidado com o ataque de Ki do Bills, tá? Não é brincadeira não É muito forte Muito forte mesmo Tá, eu vou usar meu voo Que eu sou bem rápido voando A gente consegue desviar dos ataques dele Olha isso Em pouco tempo Já foi meio pack da minha carne Ah é Eu vou pra lá e treinar com o Isa agora Bills adormeceu Então por enquanto Não teremos que nos preocupar com a destruição da terra Mas isso significa que ainda não está completamente segura Você perguntou aí se ele poderia começar a treiná-la Em troca de lhe dar uma comida deliciosa E agora literalmente eu vou treinar com o Isa O anjo O Deus Que treina O Bills Vocês tem noção do hype que eu tô aqui agora? Do nível que eu cheguei Eu vou usar meu voo E vou tentar carregar um ataque de Ki nele Vamos ver se pega e vai dar dano Calma o Isa, afasta Toma É, pegar pegou Mas não deu tanta dano assim Mas tá bom Consegui derrotar o Isa Ixi, agora o Frieza invade a terra de novo Agora a gente inicia a saga do Dragon Ball Super Tá, o bom é que esses soldados do Frieza não são tão fortes Então vai ser bem de boa de derrotar Eu vou dar um ataque de Ki nele bem forte Isso aqui vai dar muito dano Eu tenho que juntar todos eles e POU É, se bem que não tá todo dano assim não Mas tá legal Olha lá, eles não são tão fortes Um hit que eu dou nele já derrota O problema é só meu ki descendo igual água ali, né Mas tá bom Ih, tô quase derrotando todos Falta só três aqui Eles não são tão fortes Vocês tão vendo, né Minha vida mal desce contra eles Pronto Acho que foi todos, hein Ou tem mais algum sobrando aí Cara, eu vou esperar ficar de dia Brigar a noite é horrível Pronto Agora sim, meus parceiros Agora eu vou ter que brigar contra o Shishami Ah, eu lembro dele Não é tão forte assim não Agora o Tagoma Isso aqui é canônico, tá Faz parte da história Então é bom a gente fazer também Derrotei ele E agora a próxima é o verdadeiro Frieza Olha lá, ele tá todo com raiva, né Frieza? Que não conseguiu me derrotar Mas acontece, acontece, Frieza Ele tá ficando forte É, derrotei Agora eu vou ter que virar o Super Saiyajin Blue Isso quer dizer que já já a gente vai iniciar a saga do Torneio do Poder Que é a saga que eu mais gosto de todas, tá Vamos lá então Evoluir aqui pra Super Saiyajin Blue Era só isso mesmo a missão E aí a gente completa ela Agora a gente briga com o Golden Frieza Realmente Só pra lembrar que essa aqui ainda não é a saga do Torneio do Poder mesmo Oficial Essa aqui é quando ocorre a briga entre os universos Se eu não estiver errado Não, aqui é ainda quando o Frieza invade a Terra Que ele mostra o Golden Frieza Lembrei, é isso mesmo Então esquece o que eu falei Ignora Vem Frieza Nossa senhora, tá O ataque de dele não é tão forte como eu imaginei Deixa eu voar aqui, né Foi, derrotei ele Já era o Golden Frieza Agora começa a saga que eu falei pra vocês Finalmente Frieza está de volta, novamente Bills havia encontrado seu irmão Champa novamente Mas ele decidiu lutar um contra o outro Goku sugeriu um torneio entre os dois universos E você é escolhido para ser o membro da equipe Esse aqui é o torneio entre o universo 6 e o 7, tá Não é o torneio do poder real É, o Botão é o primeiro Ele é bem fraquinho A gente consegue derrotar ele de buenas O Frosh é aquele cara que parece com o Frieza Ele mesmo Ele é um pouco sujo, né Ele usa um negócio de veneno aí Mas ele é legal O Madjeta também É o robozão Que briga contra o Frieza Não é tão forte assim também não Pra falar a verdade Dá pra derrotar ele Só ficar de olho na vida O cara tem que aumentar meu dano Não tô dando dano de jeito nele Aê, agora derrotei Falou, Madjeta O Kaba é o Sayajin Tá, ele é forte Tem que tomar cuidado com o Kaba, tá Agora o Vegeta ensina ele a virar Super Sayajin Agora a batalha começa a ficar da hora Quem diria que o Vegeta seria um professor, né, cara Quem diria E olha que o garoto gosta dele lá no desenho, pelo menos O Hit Nossa, o Hit ele é tipo um assassino de universos Assassino de aluguel, na verdade O bicho é brabo, tá Só o Goku pra acabar com ele, pra falar a verdade Então vem, Hit Tu não toca não Nem adianta que você não aguenta comigo não, parceiro Vem que tu vai perder feio Já era, sentiu o gostinho da derrota, né, Hit? E nessa parte, o Zen-O Ele aparece lá E supõe pra fazer um torneio de verdade entre todos os universos Hit conseguiu derrotá-lo Mas graças ao forte lutador Monaka, o universo 7 Conseguiu vencer o torneio Mas o nada, grande Zen-O O rei apareceu E ele se interessou pelas lutas e quer repetir Mas com a participação de todos os universos Agora começa realmente o torneio do poder, véi Agora é a parte sinistra do negócio Tá, agora é o Monaka Que é o mais fraco de todos, né Esse aqui é o Monaka O Bills finge ser ele Pro Goku não ficar se achando, tá ligado? Pra quem assistiu sabe Pronto, derrotei o Monaka Agora o próximo É a cópia do Vegeta É quando eles viajam pra outro universo lá E dão os negócios É esse mesmo Tá, esse é o Vegeta Eu confesso pra vocês que tá um pouquinho forte Mas acho que a gente consegue derrotar ele Ô, Vegeta cópia Vamos ser derrotado aí Obrigado Ixi, a cópia tem um Blue É brincadeira, hein Agora sim a gente perde Vegeta cópia com Blue Aí é complicada a situação Tá, vamos derrotar essa cópia aqui Antes que ela me derrote Um dia atacasse outro caçador, né, meu parceiro Tá, deixa eu voar Porque eu preciso pegar carne aqui Olha, fiquei com oito de vida Por pouco que eu não fui derrotado por ele Caraca, ele é muito forte, véi É isso Nunca subestime o princípio dos Saiyajins E agora vai começar a saga do futuro Que tem o Goku Black Nossa, a melhor saga, velho Sério, a saga mais da hora que tem aí no Dragon Ball Rapaz, o Goku Black é mais forte do que eu imaginei, tá? Toma um pouquinho de cuidado que o cara é forte O complicado é que ele nem vulido ele tá Ele já tá forte desse jeito Cai dentro, Goku Black Você não toca não Toma Boa Acertei e deu danão nele Caraca Toma bem na cara o ataque de Ki Ixi, agora quando aparece o Zamas O negócio tá começando a ficar tenso já, tá? Zamasu é uma longa história Nem sei como explicar ele pra vocês Já derrotei ele Aqui ele é fraquinho O problema é depois Agora eu tenho que derrotar o Goku Black de novo Só que ele tá bem mais forte Essa fase aqui é lá no futuro Se eu não tiver errado Quase que fui pra zero de vida, hein? Nossa, sem de vida Por pouco eu não fui derrotado pelo Black Pera aí, Black Vamos mudar uma paz aqui, véi Por favor Eu sei que você é forte, mas Você não é dois, não Falta pouco Toma Trouxa Acabei contigo Agora é o Goku Rosé Com o Black Rosé Nossa senhora, véi Forte demais, tá? Esse Rosé aqui é brincadeira Tá, mas eu sinto que a gente tem potencial pra derrotar ele Ele tentou me acertar um ataque de equipe Mas não funcionou muito bem, não Se ele me acertasse, eu ia de F na hora, tá? E foi Derrotamos Agora deve ser a fusão dele com o Zamasu Que eu vou ter que derrotar se não tiver errado Eu acho que deve ser essa mesmo O fim de Zamasu É exatamente isso Agora quando a gente separa o corpo deles E a gente vai derrotar ambos Só que eles estão separados Então eles estão bem mais fracos do que eles estavam naquela hora Deixa eu ficar primeiro no Zamasu Que ele é mais fraquinho O Zamasu, ele solo, ele é nada, na verdade Ele é bem fraco, véi Já foi o Zamasu, agora é sua vez Black, cai dentro Tem que tomar cuidado com o Black O Black Rosé é forte demais Demais mesmo Cara, tive que comer outra semente dos deuses Não tava dando Eu ia perder pra ele de novo Caraca Minhas carnes estão indo todas embora, cara Eu tenho 11 carnes só Eu vou batalhar essa quando eu tiver carne Agora provavelmente a gente finaliza A saga do... Do Trunks do futuro Se eu não tiver errado Não, agora é a fusão final Agora sim é a parte final, cara Derrotei Boa, já era É, a corrupta que é essa aqui Que é quando eles ficam cortados no meio É a parte final Então a gente vai terminar agora A saga do Trunks do futuro Zamasu, tem uma péssima notícia pra você Mas você foi derrotado Cara, eu poderia muito bem continuar As sagas Eu acho que é finalizei a do Zamasu Meu Deus, tá ele grande agora Caraca Eu vou ter que gastar a semente dos deuses Pra derrotar ele Mas acho que dá pra gente ganhar Meu Deus, cara Eu tenho uma carne e algumas sementes dos deuses Será que eu consigo derrotar ele? Derrotei Nossa senhora Acabou minhas carnes Mas eu consegui derrotar Caraca E finalmente A gente conseguiu terminar A saga do Trunks do futuro Que é quando aparece o Black E finalmente É, na verdade A gente tem um hit Mas, já já A gente começa a saga que eu mais gosto O famoso Torneio do Poder Eu tenho essa evolução Saiyajin O Super Saiyajin 4 Mas eu tava pensando aqui comigo E se eu conseguisse misturar Essa evolução Saiyajin Que já me deixa Praticamente invencível Com o Kaioken Eu vou tentar fazer isso Mas antes da gente fazer isso Eu vou ter que fazer umas coisinhas Primeiro Eu deixei assando aqui algumas carnes Que eu tava farmando Porque sem carne Não dá, tá? Sem carne Não dá pra gente fazer as missões Do Dragon Block C Isso aí foi comprovado Lá no nosso último episódio Vocês viram que se eu não tivesse Nenhuma carne Eu teria ido de F Mas isso vai acabar Eu formei um pouquinho De Concentration E eu tenho 2.200.000 Que eu já vou gastar aqui No Dex com ISTR Que vocês me recomendaram E eu tô pensando também Em evoluir Coisas como Ki Infuse Defense Penetration E o Ki Sense Ki First também Então eu vou ter que evoluir um pouquinho O MND Agora eu venho Evoluo o Ki First Que vocês falaram que eu perco Menos Ki Nível máximo E também o Ki Infuse E agora acabou de sobrar pra gente Mais 600.000 Que eu vou estar gastando aqui Nesses 3 E um pouco no SPI Eu absolutamente limpei Os TPs que eu tinha Depois a gente tenta conseguir mais E eu tenho uma super novidade Pra vocês De como a gente vai juntar Dois poderes O Super Saiyan 4 Com o Kaioken Pra quem não sabe A única forma de conseguir O Kaioken aqui no mod É morrendo E indo conversar Com o Mestre Kaiô Porém a gente entrou em um consenso E agora a gente consegue Colocar o Kaioken daqui Porque a série é hardcore Então a gente não pode morrer né Agora se eu vir aqui Conversar com o Mestre Kaiô Eu posso comprar o nosso Kaioken Só que é 20 de Mind E eu não tenho Mind Nem pra nada Então eu vou treinar um pouquinho Ah e outra coisa Eu não tava conseguindo Nesses tempos Comprar o Kamehameha Isso porque Se vocês olharem bem No meu canto direito Eu tenho 4 tipos de ataque de Ki Eu tenho que deletar 1 E pra gente fazer isso é simples Eu venho em Next E eu tenho meus 4 ataques de Ki Dá pra gente ver Qual deles é os mais fortes Então o Ki Blast Eu já vou tirar Porque ele é bem fraquinho E esse Garlic Gun Eu posso deixar por enquanto Vamos ver agora Se eu tenho o Kamehameha Tenho o Kamehameha Peguei Agora nós temos 4 tipos de ataque O Kamehameha Big Bang Final Flash E Garlic Gun Mas eu ainda posso pegar A Genkidama do Goku Só que pra isso dar certo Tem que falar diretamente com ele Cadê? Não ele tem a fusão Não quero comprar fusão agora Eu acho que é o Spirit Bomb Que se chama Genkidama Qual que eu posso tirar agora? Eu não quero tirar o Kamehameha Vou tirar esse Garlic Gun E compramos A Spirit Bomb Rapaz Olha o dano Que a Spirit Bomb dá 3.380 E sabe o que é o melhor de tudo? Olha só como é que ela carrega Que da hora Meus parceiros É literalmente igual A nossa querida Genkidama E dá dano tá? Dá muito dano Deixa eu acertar aqui pra vocês verem Eu só não sei se ela causa destruição Eu acho que não É eu tô na zona safe Não vai causar destruição aqui Tá bom Esperei ficar de dia Pra resetar O nosso querido Concentration E a gente poder fazer Se bem que ele não resetou não Tá bom Acho que 300 mil Dá pra gente fazer uma brincadeirinha Vamos lá falar com o Mestre Caio Opa velhinho Tudo bom com o senhor? Eu gosto muito do Mestre Caio Cara ele é um velhinho Muito gente boa Vamos comprar aqui o nosso querido Caio Ken E de quebra vou comprar Esse Kibushi também Que talvez deve ser alguma coisa boa Eu só vou precisar ver Se o Caio Ken Eu também tenho que evoluir ele Porque eu acho que não Hum Eu tenho que evoluir Pra eu conseguir usar O poder máximo dele Entendeu? Então vamos evoluir aqui Ele pro nível 2 Nível 3 Tem como evoluir mais Só que eu não vou ter TP pra isso não Bora de pegar mais um pouquinho Aqui de Concentration Peguei 100 mil Acho que vai dar agora Caio Ken Nível 4 Ah acabou o TP Meu Deus cara Tá muito caro pra comprar as coisas Como é que eu vou ficar forte desse jeito assim? Ah bom Eu acho que com essa quantidade aqui Dá pra fazer pelo menos evolução máxima Caio Ken Nível 4 Caio Ken Nível 5 Caio Ken Nível 6 Nível 7 Ainda tem mais Vamos lá Nível 8 Nível 9 Meu Deus Não acaba nunca Nível 10 Acabou O resto Eu vou tacar tudo aqui no SPI Pro meu Ki parar de descer dessa forma Beleza Vamos lá Eu venho aqui no X E coloco o Caio Ken em Off Então se eu apertar a G e segurar Eu vou conseguir usar O nosso querido Caio Ken Junto com o Super Saiyajin 4 Tá aumentando a multiplicação Aumentou Tá aumentando mais E pronto Eu acho que a gente tá usando O poder máximo do Caio Ken Ó Eu tô dando 11 mil de dano Cara 11 mil de dano Vamos pregar agora com o Hit Que era o nosso próximo Ai Próximo pessoa a batalhar Agora a gente consegue batalhar Tem contra ele Boa Conseguimos derrotar Vamos aproveitar o tempo do Caio Ken E batalhar com o máximo de pessoa que tiver Ai meu Deus Eu vou ter que ir lá na dimensão do Zen Pra ir lá Eu tenho que vir aqui na torre Eu tenho que correr Porque o Caio Ken tá andando O legal é que no chat aparece Você está no nível máximo Seu poder é impressionante Vamos falar aqui com o Wiz E vamos teleportar Tá É pra mim conversar com o Wiz aqui Né Se eu não tiver errado Aê Chegamos Ixi Vai começar então O torneio do poder Da dimensão 7 Contra todos Ó Primeiro esse bazil Que são aquelas raposas Se eu não tiver errado Então eu vou ter que voar cara Porque eles são fortinhos Querendo ou não Tem que tomar cuidado Porque eles são os mais rápidos Dos universos Se eu não tiver errado Então é bom a gente ficar ligeiro Contra essas carinhas aí Vamos lá Próxima batalha vai ser O nosso querido Lavender Que deve ser o irmão dele Se eu não tiver errado E é realmente o irmão desse cara Ó Eles já começaram Aumentou muito o dano Ixi Tá Eles são fortes Mas não é dois não Agora o Bergamo Aquele Esse aqui acho que é o mais forte Dos três Se eu não tiver errado Né O irmão dele O Bergamo Mas ele já foi também A gente conseguiu derrotar ali Tranquilinho E não foi tão difícil O único Hermio Que descendo igual água ali Mas Isso é só detalhes Só detalhes Rapaz Agora vai começar o negócio frenético A gente vai brigar agora Com o topo O topo Ele é da mesma dimensão Que o Direi Ou seja Eles são absurdamente fortes Mas o que acontece O topo Ele não tá tão forte ainda Nessa transformação A parte que ele vai ficar Absurdamente roubado Ainda vai chegar Aí parece que agora O Zenho Ele parou com o treinamento Ah Ele parou O Zenho terminou E a arena do torneio De poder está sendo testada Se pode suportar O poder dos próximos lutadores Retorna à terra com isso Para treinar com os outros Ah Isso aqui não era a batalha original Ainda do torneio do poder Era um teste total Ah Eu lembro qual que é essa parte No super Vamos afastar aqui Para uma área um pouquinho Mais longe Mais distante E agora a gente vai brigar Contra o Gohan É Agora realmente o negócio É começar com a frenético Cara Eu acho Eu não sei vocês Mas eu sou muito Team Gohan Para mim o Gohan Que era para ser o protagonista Sério Ele é muito absurdo de forte Uma pena que ele parou de treinar E as coisas não foram Como a gente queria né Nossa A gente derrotou o Gohan Sem nenhuma forma E agora a gente tem que derrotar O Kurelin Que por sinal Não é tão difícil né É o Kurelin A gente tem o que falar A arena e os universos Estão prontos para o torneio Vá para o Whis novamente Para que ele possa te teleportar Para New Helm E esteja na dimensão do reino Ai meu Deus Ai meu Deus Agora vai começar a saga Do torneio do poder de verdade Cara Me dá uma perda na barriga Mas eu acho que a gente consegue Ganhar disso daí As pessoas que a gente vai brigar Aqui agora Vão começar a ser muito fortes E eu não posso nem riscar Em perder Porque senão eu perco Tudo que eu tenho Aí a gente começa batalhando Contra os três irmãos já O Basil O Lavender E o Bergamo Quem que eu posso focar primeiro Vou ficar quem tá na minha frente aqui Tem que tomar cuidado com o meu Ki Tá Chegou perto Já derrotei o primeiro Vamos comer um pouquinho Ai Foquei no segundo Vem cá Bergamo Quero você Você é o mais forte de todos né Então vem Bergamo Já foi Agora sobrou só o teu irmão Boa Mas eu tô com medo de vir As Saiadinhas Elas que é meu medo tá Eu falei delas A Caulife e a Kali Do universo 6 Ai cara Elas são muito fortes Tá O que eu posso falar pra vocês Essa forma delas Elas tão fracas ainda Quer dizer Que a forma mais forte delas Vem já já A Kali ela não é tão forte Porque ela é medrosa Mas não se expande com isso Deixa eu usar aqui um ataque de aqui nela Vamos usar aqui ó Gekidama Será que tu tacas a Gekidama? Tu tacas? Tu tacas? Então toma então Ih não usou Então cai dentro Não foi a Gekidama Mas foi que não tapou na cara Tá Agora elas já fizeram a fusão Não Não é fusão ainda Essa aqui Ih é a fusão sim É a fusão sim já Tá Elas é mais forte que eu imaginei Galera Vamos afastar um pouquinho Comer pra recuperar a vida E sentar ali a pancada nelas Calbou Uh Foi 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 Caraca Super Saiyajin Nunca quero brincar contra ela Ela fica bolada O negócio fica louco Vamos chamar um pouquinho antes Meio milhão de TP Pra gente gastar só em questão Eita Pegou a minha vida descendo Cara isso que é ruim do Kaioken Se eu moscar Eu sou derrotado Só por usar o Kaioken Tá ligado? Vamos lá Um pouquinho do Com Um pouquinho do Dex Um pouquinho do Str E um pouquinho do SPI Eu acho que agora a gente não perde mais não Se eu perder Eu tenho aqui a nossa Semente dos deuses Caso precise Vamos lá Agora a gente tem que batalhar Contra aquele Super Saiyajin Nossa senhora Ela é muito forte Olha Ela parece muito Broly Cara Quando ela fica irritada Eu não quero ver ela irritada não Então vamos acabar com ela rápido Corre Foi Caraca Estou errando as palavras aqui Porque a situação é tensa Se eu fico pra ela Eu sou literalmente derrotado E se ela acaba Agora a Brianna Essa aqui é daquela dimensão do amor Não é? Bom Ela não é tão forte não Mas quando eles se juntam Meu amigo Essa dimensão do amor Fica chata Tá? Agora o Dispo Do mesmo universo Do topo E o do Jiren Ele é muito rápido Tá? Se pá O Dispo Ele é um dos mais rápidos De todo o universo De todos os universos Eu não sei dizer pra vocês Se é verdade Se eu posso confirmar Mas o Dispo Ele é muito rápido Agora temos o topo Não Agora é o topo super brabo Não é? Ai cara Eu tô comendo isso aqui Tá ele não tá com raiva ainda Então dá pra gente brigar contra ele Tá? Come Deixa eu ativar aqui meu voo Pra fugir um pouquinho dele Agora cadê? Tu vem topo Tá voando eu consigo Deu mais rápido Porque depois eu escapo dele Aí desviei Toma Entendeu? Foi nada esse topo Eu indo pular no hipoto Igual a minha boleta E o nosso próximo É o Jiren E já é o Jiren brabo com a vida Meu filho Tá vamos usar aqui Um ataque de que nele Eu vou esperar ele teleportar em mim E aí eu dou Na cara dele Tá cara Eu vou ter que ir comendo E afastando dele Porque o Jiren é muito forte Vem Jiren Vem Vem forte Vem 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 Tá? Chegou a 6 mil de vida Eu já afasto dele E já cai na pancada Toma Mas a gente consegue Vamos fugir não Só mais um ataque Cara vai Toma Tive que voar Pra ganhar do Jiren agora Porque a situação foi triste Jiren é muito forte Tá? Muito forte mesmo E agora temos a Kei Ela fala Ah não Cara Eu não gosto de brigar com elas Elas são muito roubadas Vem Não dá Todas as Saiadinhas São muito roubadas mesmo Eu não gosto de brigar com elas Tá Vamos continuar voando aqui Que a melhor estratégia É brigar contra elas É voando É a única alternativa Que eu tenho na real Minha hora de ser Ataque nela Aê E Toma Caraca Acertei na cara dela Mas deu muito dano não Nossa minha vida zerou galera Ah não me fala que ela desespawnou não Mentira que ela desespawnou Ou ela ficou invisível Ela ficou invisível Tá vendo Eu não posso ficar tão longe assim Eu vou ter que ficar perto dela Senão ela some Tá? Fica de olho que a minha vida Pode zerar E acabar com tudo Tá o negócio Nossa chegou a 3 mil de vida Já afasta E come Errou o ataque de Ki Vem Kefla Cai dentro Vem pro Shizu Toma Nossa senhora A vida tá descendo muito Tá Errou o ataque de tudo Agora chega perto e Toma Acabei com ela Não Não vamos dizer que foi fácil Porque meu amigo Sofreu demais Ah não Agora ela super saiyajin Vou ter que pegar um pouquinho mais de carne Porque não vai dar só aquilo E vamos cara É dois ataques e afastar Tá Já comi Agora afasta Foca nela Pancada 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 Afasta E toma Cara a via dela não cai Isso que eu acho impressionante Tá quase no final já Vamos focar que a gente derrota ela Foi Meu Deus Minhas carnes estão acabando Eu tenho que saber Economizar minhas carnes Senão eu vou de F E o pior de tudo É que nem chegou o topo E o Jiren mais fortes O negócio vai ficar louco ainda Tá Ok Agora chegou a parte que o topo tá roubadão Esse aqui é o topo Com o poder de um deus da destruição Tá galera Só pra vocês saberem Que não é brincadeira essa parte Comer também Dá pra eu tancar ele Só que eu tenho que bater e correr Tancar x1 assim Eu não aguento nem lascando Sério cara Eu escuto isso É uma coisa absurda Tá Já tirei metade da vida dele pelo menos Agora vem topo Cai dentro Tá vou ter que comer o Senzu Agora eu acabo com ele Vem Vem topo X1 Foi Caraca velho Uma das partes mais fortes Do Dragon Ball Super A gente conseguiu derrotar Agora creio eu que isso é o Jiren Né Se vocês acham que o topo tava difícil Não durou nada ainda Agora fica o terror de todos O medo de todos O meu medo principalmente O Jiren galera Eu tenho muito medo de jogar contra ele Porque ele é muito forte Olha isso velho Minha vida já desceu pra 2.000 E ele é muito mais rápido que todos tá Então a gente tem que saber muito bem Usar nossas estratégias Pra ganhar dele Porque senão eu perco Tá Zerou a vida a gente já afasta Vamos moscar não Porque é contra o Jiren que eu tô brigando É contra qualquer um não Já pega ele na pancada Tá vou ter que comer o Senzu aqui Comi Vai que dá Vai que dá Sem parar Sem parar Sem parar Fui Olha até onde que eu tive que subir Pra acabar com o Jiren Eu acho que agora Vai chegar a parte mais roubada do Jiren Aquela aí não era a última Eu vou ter que brigar com ele de novo Olha lá Falei pra vocês Sério Eu não quero arriscar em brigar com ele assim Então eu vou farmar um pouquinho de TB aqui No conceito Rachel Porque sério Ele é muito forte Até zerou tudo Ok Agora eu sinto que eu tô preparado Pra brigar com o Jiren Vou aumentar aqui primeiro Um pouquinho do Con Um pouquinho do Dex Um pouquinho do STR E ficar de olho no Kaioken Que ele sempre tá subindo Con Dex STR Vamos espalhar entre eles aqui Que o SP não vai ser tão importante Nessa hora tão sagrada não E vamos lá Provavelmente essa aqui Seja a última batalha Do Dragon Ball Super E é o Super Jiren Mega Blaster roubadão Cara sério Ele tá muito forte Nessa forma que ele tá aqui É a parte final do Dragon Ball Super Então eu tenho que usar O meu máximo poder que eu tiver Pra acabar com o Jiren Senão eu não consigo ganhar dele Calmou Ele tem o ataque de Ki dele Que é muito roubado Agora a gente foca nele O máximo que der Enquanto minha vida descer Eu afasto e como Beleza dá pra comer já Bom errou o ataque de Ki Agora você vem Que isso cara Ele ativou um poder Muito parecido com o X do Superior E eu acho que a gente conseguiu derrotar ele Eu não sei Saiu algumas partículas Será que foi? Foi Conseguimos Ai não creio A gente conseguiu derrotar o Jiren E a Dimensão 7 Foi a vencedora Do Dragon Ball Super Do Torneio do Poder E com isso A gente conseguiu finalizar A saga do Dragon Block C E é que fala Que com o passar do tempo Vai evoluir o Dragon Block C Então quem sabe Eu posso trazer uma série nova pra vocês Mas ainda não acabou Deixa eu voltar aqui Ao início de tudo E agora vai ser a batalha final Contra todo mundo A minha dupla Versus a outra dupla Deixa eu chegar um pouquinho perto Olha lá Ele tá ali ó Ele tá querendo fazer missão com alguém Então quer dizer que eu venci O modo história primeiro Então eu posso ganhar a recompensa Ho 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 E a recompensa foi Doze sementes dos deuses Pra gente tá utilizando Caraca agora eu tenho Dezesseis no total Pra usar contra ele Olha lá Ele tá brigando contra alguém agora Será que ele tá forte? Sinceramente não usei se ele tá forte Só sei que Eu tô ansioso pra batalha final E eu dei uma evoluída também E eu vou gastar esse TP Que eu tô aqui agora Pra ficar um pouquinho mais forte Eu vou gastar um pouquinho No meu com Dex STR E o resto no com E o que sobrou Eu vou gastar tudo no dex Agora depende da sorte Porque preparado eu tô Pra gente fazer a batalha final Então você tá querendo me atacar Antes da batalha começar de verdade Eu? Você começou me atacando aí Então sucumba Sopra Então só pra te avisar A batalha final vai ser Eu e você Porque os nossos times Não conseguiram chegar até a final Então quem vencer Que vence tudo É basicamente isso Beleza Faz o seguinte Você quer que eu fique assim Pra ver se você Não perde tão fácil? Fica assim pra você ver Fica assim Tô brincando Tô brincando Calma aí Calma aí Calma Deixa eu carregar de novo aqui Então eu vou perder É né? E a gente combinou Que vai ser uma melhor de três Então na primeira Eu não vou mostrar meu poder total Porque eu tô dando Esse dano e essa defesa E eu tenho o Kaioken ainda Mas Se eu não conseguir ganhar Eu vou usar na segunda No segundo round O Kaioken vai ser um ataque surpresa nosso E também foi combinado Que vai valer Só quatro senzu E dez carnes Ou seja Eu vou ter que guardar elas muito bem Porque eu vou ter que usar Todas essas carnes Em todos os rounds Você tá preparado Cara Kuririn? Já E aí Valeu Saitama Tô preparado aqui já Então beleza No três tá valendo? No três valendo Beleza então Vai Um Dois Três Valendo Valendo Ah Você acha que eu não tenho Sei voar também né? É Eu sei que você sabe voar filho Vem cá Chega um pouquinho perto Eu sei que você tomou o hit O que foi? Cadê você? Você foi derrotado com o hit Você foi derrotado com o hit Não Pode dar o komono Tá liberado Como afinal Dá DBC Revive aí E volta Pra gente fazer o segundo round O seu Sayajin Fala aí É o seguinte É o seguinte É o seguinte É o seguinte Eu vou te falar um negócio cara Agora eu upei mais E quero ver se você vai me dar um hit só tá? Tá então eu posso Se a brincadeira vai ser a minha Eu posso usar meu poder máximo agora Ué Você não tava usando o poder máximo não? Não Ainda não Mas agora eu vou tá usando o poder máximo Vai no três Pera aí Só um segundo Tem que me preparar E chegou a hora que eu vou usar o meu Kaioken E agora com o Kaioken Cem vezes ativo Chegou a hora da gente usar o poder máximo Contra o Raposhi Vencer isso daqui Tô preparado Agora sim eu tô com o poder máximo Você tá com o poder máximo agora? Máximo, máximo Máximo, máximo Não, tudo bem então Tudo bem então Quero ver só Vai, vai, vai Vai, pode ir, vai Eu vou ser o meu Eu vou deixar você me dar uns tapinhas Vem cá Chega perto aqui Vem cá Eu quero ver Eu não vou deixar você me bater não, mano Ué Eu sou É teu TP? Não Olê Nossa Caraca, tu ficou vivo ainda Vem cá Bota aqui em frente da mãe Ah, você me acertou Acertei Você não viu tua vida não? Então eu tenho uma chance Então eu tenho uma chance Você tem, você tem uma chance Eu falei pra você Vem aqui do céu Você não fica parado, velho É lógico, eu tenho medo Vamos fazer aqui sem poder voar Vai, por favor Tudo bem, tudo bem Deixa eu ativar o boost aqui Vai, 1, 2, 3, valendo Vamos ver Ai, ai Nossa Beleza Come aí Come mesmo Come Come que o negócio tá feio pra você, meu parceiro Come mesmo Vamos ver, vamos ver Vamos ver quanto a mãe é forte Então cai dentro, vai Pão Quero ver, quero ver se tem coragem Toma Ai, tentei dar pra ele Toma Não vai acertar isso daí Você sabe, né Você tem quantos de ki ainda? Bastante E a senhora já usou quantas? Já usou quantas? Ai Eu quero acertar um tapa, meu Toma Você safado Toma Pera, pera Você vai receber Bante aí, bante aí, parceiro Bante aí, bante aí Só pode usar 4 senhora Não esquece, não Eu já usei Já usou as 4? Eu já usei Vamos lá, então Pra se dizer agora Ixi, errou Vamos fazer uma batalha de ki aqui Não, não Que batalha Ó, você sabe que você vai perder, né? Toma, Tomita O ataque de ki não tá a cara Nossa senhora Tu mostrou com o meu ataque de ki Toma, Tomita Já acabou a brincadeira Vem cá Não, não, não Que brincadeira O que é, rapaz? Vem cá, vem cá Que brincadeira Sai, sai Sai, sai Sai daqui Tá bom, vai Vou brincar parado agora Vem, pode ir, vai Parado Vem, tô parado Vem cá Não, não O jogo sem fora, mano Pronto Tá de que, ó Fede, perdão Vem agora Nunca Nunca Não vai se reverenciar Não vai se reverenciar Tem certeza? Rapaziada Até Então, toma Até um outro dia Ainda tá vivo Já era Não consegui levantar já era Ah, me leva pro médico Pra gente acabar Tá, pelo menos Eu vou se derrotar De uma forma bem estilosa, né? Que eu tô escutando Alguma coisa vindo Então, calma Tá chegando aí Toma Mas quando você tá de ki, ó É que você já foi derrotado Só que pra você não perder, né? Pra você ter que voltar lá no mestre Lá, enfim Tchau Lá no mestre Então, tecnicamente, você já perdeu mais de uma vez Mas, tipo assim É isso que acontece, entendeu? A mimir Diga que perdeu, diga que perdeu Os ossos do meu corpo tão saindo Olha que sai Toma Falou, fui o vencedor Eu ganhei quantas vezes mesmo? Foi umas 10, né?